Para fazer a chamada do senhor Zediz. Boa tarde a todos. Vereador Boinha. Presente. Pipico. Beni Brioli. Casota. Daniel Marques. Douglas Gomes. Manuel Rocha, presente. Fabiano Gonçalves. Presente. Jonathan Andes. Andrigo. Folha. Leandro Portugal. Leonardo Giordano. Galo. Cal. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Doutor Paulo Velasco. Douglas Gomes. Doutor Paulo Velasco. Renato Cariello. Béa da Pipa. Rodrigo Farah. Professor Túlio. Oito vereadores responderam a chamada, senhor presidente. Oito vereadores responderam a chamada. Oito. A ver do coro regimental estão abertos nossos trabalhos. Convidar o vereador Fabiano Gonçalves para fazer uma leitura de um trecho público. Convidar todos os vereadores de pé. Salmos de Davi, capítulo 34. Vereador, pegue. A bondade de Deus. Quinzinho. Papo bom, né? Salmos de número 34. De autoria do rei Davi, titulado A bondade de Deus. Na presença do rei Abimelec, Davi fingiu que estava louco. E por isso Abimelec o mandou embora. Depois de sair, Davi escreveu este salmo. Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Palavra do Senhor. Vereador Boinha, para fazer a leitura da data da sessão anterior. Por favor. Boa tarde a todos. Ata 64ª reunião, segundo período ordinário do ano 2023, presidida pelo senhor vereador Caldo. À 16 horas e 5 minutos do dia 29 do mês corrente, do ano corrente, o senhor presidente, o senhor Milton Caldo, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. A primeira e a segunda secretaria foram ocupadas repetitivamente pelos senhores vereadores Emanuel Rocha e Carlos Otávio Casota, segundo a convite. Além desse vereador, eu responderei a chamada nominal e o seguinte senhor de vereadores, Daniel Marques, Fabiano Gonçalves, Paulo Velasco, Roberto, Beto da Pipa, professor Túlio. Foram consignadas as presenças dos senhores vereadores, Adriana Boinha, Anderson Pipico, Douglas Gomes, Jonathan Anjo, Andrigo, Leandro Portugal, Luiz Carlos Galo, Paulo Eduardo Gomes, Cariello, Rodrigo Farrar, permaneceram ausentes os seguintes senhores vereadores, José Adriano Folha, justificado, vereadora Beni Brioli, e os seguintes senhores vereadores, Leandard Giordano, perfazendo em plenária frequência de 18 vereadores, havendo número legal, o senhor presidente iniciou a presente reunião, com a proteção de Deus, estão abertos, serão encerrados os nossos trabalhos. O senhor vereador Fabiano Gonçalves, leu o trecho bíblico, a convite, a ata da reunião do telefone, lida e aprovada, sem observação. A seguir, o senhor presidente passou o expediente legislativo, lidos e encaminhados os projetos de leis, da autoria do senhor Leonardo Giordano, vereador Daniel Marques, encaminhado, projeto legislativo de autoria, vereador Casota, lidos e encaminhados, e as indicações. De autoria do vereador Paulo Velasco, de autoria do vereador Andrigo, lidas e aprovadas. As moções 1566 até a 1574, todas de autoria da vereadora Bênia Brioli. 1567, de autoria do vereador Adriano Boinha, 1567 até a 1578, todas de autoria do vereador Emanuel Rocha. 1579 até a 1583, todas de autoria do vereador Fabiano Gonçalves. Foram lidos os requerimentos, número 221, a 2.002 de autoria do vereador Emanuel Rocha. Foi lido o requerimento de autoria do vereador Milton Calvo, Luiz Carlos Galo, Renato Calheiro, Beto da Pipa e Rodrigo Pará. Continuando, o presidente passou de medejar a hora do dia. Projeto de reluzão 014, barra 2023, de autoria do vereador Jonathan Anjo. E com autores, Adriano Boinha, Anderson Bipi, Casota, Daniel Marques, Fabiano Gonçalves, Paulo Eduardo Gomes, Paulo Velasco, Renato Carrello, professor Turo. Foi lido pelo senhor presidente, que parecia favorável da CCJ, aprovada a discussão única. Projeto de lei 140, barra 2021, de autoria do vereador Daniel Marques, foi lida pelo senhor presidente. Os pareceres favoráveis da convenções competentes, discutidos pelo autor, e pelos vereadores Douglas Gomes e Casota. Aprovada a primeira discussão, sem prejuízo das emendas, com justificativa do voto do vereador Fabiano Gonçalves. Projeto de lei 034, barra 2022. A autoria do vereador Fabiano Gonçalves. Foi lida pelo senhor presidente, parecia favorável da comissão incompetente, discutida pelo autor, e pelo vereador professor Turo. Aprovada a primeira discussão. Foi solicitado pelo vereador Turo, vista o referido projeto, projeto de lei 125, barra 2023, da autoria do vereador Luiz Carlos Galo, dando início à votação. O senhor presidente fez a leitura, parecia favorável da comissão pertinente. A matéria. Votação do senhor presidente, fez a leitura, parecia favorável da comissão, pertinente. Discutido pelo autor e pelos vereadores Fabiano Gonçalves e professor Turo. A seguir, o senhor presidente convidou os vereadores Andrinho de Carvalho e Casoto, para discutir na dole. A votação continuando, o senhor presidente, agradeceu que o doutor plenário, que votasse sim. Votaria pela posição do projeto? E os que votaram não, votariam contra o projeto. A seguir, o senhor presidente convidou o vereador Emanuel Rocha, que procedeu a chamar o nome da aula dos senhores vereadores. Fizeram uso dos votos de 16 vereadores sims e aprovaram em discussão a segunda redação final com a emenda. Seguidamente, o Andrinho de Carvalho, líder do governo, o governo legislativo, deixou-se demonstrar contrariado e insatisfeito pela falta de consideração de um secretário. que, através do assessor, o vereador Andrinho de Carvalho, pois não havia sendo atendido. Câmara Municipal, pois... Tal, 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 tal. Evidências e dependências. Ademais, o momento de diálogo entre os edifícios, Renato Carreiro, Amiano Gonçalves, Adriano Boinha, Douglas Gomes, Luiz Carlos Gomes, professor Tullio, que foram solidários, ao dentro da palma do líder do governo, Andrinho de Carvalho. E também, ventilaram unidamente, atenção ao tema Guarda Civil Municipal. Na continuidade, buscar melhoria quanto ao apoio ao piso salarial, uma vez que a atuação da segurança da cidade tem mostrado atento e competente. ademais, a informação que o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição havia de incluir o contexto de segurança pública. Decidido pelo STF com voto de desemparo do ministro Cristiano Zanir. Já no pequeno expediente, o Edil Paulo Eduardo Gomes com brevidade apresentou duas questões. A primeira, sobre a ocupação de terra e nomear e a segunda, acerca de subsídio de passagem de ônibus. O oficialmente registrado nas análises do Poder Legislativo. Não havendo mais a cita tal, o senhor presidente encerrou a presença em reuniões de 18 horas e 20 minutos. De acordo com o estabelecimento do rendimento interno, foi lavada a ata redatora do chefe de serviço de ata e depois lida e aprovada. Vai assinada pelos membros da mesa. Reavendo o vereador Daniel Marques, do vereador Beto da Pipa e do vereador Galo convidar o vereador em votação a ata. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Convidar o vereador Manuel para fazer a leitura da pauta do dia de hoje. Boa tarde a todos. Câmara Municipal de Interói, Secretaria, Meios Diretores, Comissões Permanentes, pauta do dia 13 de agosto de 2023, resultado sujeito de alteração até a encerramento da sessão. Projeto da emenda da lei orgânica 02-2013, insere o parágrafo 4º, artigo 7 da lei 3028-2013, estabelecendo a exclusão da base de cálculo para desconto previdenciário ou securitário do imposto de renda da fonte e os proventos decorrentes do regime adicional serviço RAIS, considerada verbo indenizatório. Autor, vereador Adriano Boinha. Projeto da lei 158-2023, expõe sobre a obrigatoriedade e a humanização dos ambientes hospitalares de toda a rede municipal pública de saúde no município de Interói. Autor, vereador Adriano Boinha. Projeto da lei 159-2023, expõe sobre a garantia de segurança alimentar das crianças, adolescentes e estudantes na rede pública do ensino no município de Interói durante todo o ano letivo. Autor, vereador Adriano Boinha. Projeto da lei 169-2023, expõe sobre o pagamento do valor mensal de um comento aos vencedores da eleição da Corte Momesca do Carnaval de Interói ao longo dos seus mandatos. Autor, vereador Adriano Boinha. Decreto de legislativo 147-2023, concede título do cidadão de interoense a Marcos Vinícius da Rosa Busch. Autor, vereador Adriano Boinha. Concede título do decreto de legislativo 148-2023, concede título do cidadão de interoense a João Maurício, autor Adriano Boinha. Indicação 2737, sugere o poder executivo o municipal através do órgão competente, providenciar o óbvio de recapeamento e exhalte toda a extensão da Rua Doutor do Mons, Souza Mariana, atual Rua 2, Vaz e Adalmoço. Indicação 2740, sugere o poder executivo o municipal através do órgão competente, solicitado o serviço de recapeamento na Rua Miguel de Lemos, em toda a sua extensão, autor, vereador Adriano Boinha. Indicação 2745, sugere o poder executivo através do órgão competente, solicitado o serviço de recapeamento na Rua Marquês de Caxi, em toda a sua extensão, autor, vereador Adriano Boinha. Indicação 2746, sugere o poder executivo o municipal através do órgão competente, providenciar o reparo da rampa, acessibilidade, cadeirante na esquina da Rua União, Maria Paula, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 2753, sugere o poder executivo através do órgão competente, solicitado o serviço de recapeamento, na Rua Visconde de Itaboraí, em toda a sua extensão, autor, vereador Adriano Boinha. Indicação 2754, sugere o poder executivo o município de solicitar reparo na rede de esgoto na estrada Francisca da Cruz, em altura do número 106, autor, vereador Bé da Pipa. Ah, tá, obrigado. Indicação 2756, sugere o poder executivo através do órgão competente, conselho do ar-condicionado, ou meio, autor, vereador Daniel Marques. Indicação 2757, sugere o poder executivo municipal, a criação do Largo da Magnóia, no cruzamento da Joa Magnóia, Brasil, Airosa e Galvão, Lino do Espaço, todas de bairro de Fonseca. Autor, indicação 2758, 2023, sugere o poder executivo municipal que seja feita a manutenção da guarda do corpo na ponte próximo do Francisco Julião, autor, vereador Rodrigo Fará. Indicação 2764, 2023, sugere o poder executivo municipal que providenci, junto a sequência e a instalação de brinquedo na Praça da Rua Bolfinha, Arial, comunidade de Bolfinha, autor, vereador doutor Paulo Velasco. Indicação 2766, sugere o poder executivo municipal através do órgão competente, sem solicitar a providência contra Caprino Rosadeira, limpeza toda a extensão através do Pascoal, autor, vereador Renato Cariello. Indicação 2772, sugere o poder executivo municipal através do órgão competente, sem solicitar a providência junto a Caprino, limpeza toda a travessa Irani Avelino, autor, vereador Renato Cariello. Moção de pedido para votação, senhor presidente. Moção 1584, envia a moção de aplausos do professor Carlos Pessai, autor, vereador Boinha, moção 1585, moção de aplausos, moção do jornal da tribuna criada em 1936, comemoração dos 36 edições comemoradas no dia 30 de agosto de 2013, autor, vereador Galo. Senhor presidente, pedido para votação. Em votação das moções, vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vossa Excelência, pela ordem, senhor presidente, é a moção de aplausos para o jornal da tribuna. Então, só para reiterar, dizer que o jornal da tribuna é um dos jornais mais antigos, não do nosso município, do nosso estado, mas do nosso país. 86 anos e hoje está completando 36 mil edições, 36 mil edições. Eu acho que é uma marca, assim, insuperável. Então, em função disso, pelo Jordão Amora, a família que começou a construir isso em 75, foi fundada, se eu não me engano, em 36, em 1936, e se mantém vivo até hoje, fazendo um jornalismo, com transparência, com segurança, não se curvando a nenhum tipo de governo, pelo menos pelo tempo que eu estou nessa casa. Não se vendeu e mostra, de fato, o que é a notícia. A notícia justa, a notícia legítima, então é mais do que merecedor. O jornal Tribuna já merecia ter muito mais homenagens nessa casa do que eu estou dando hoje, porque a partir de hoje nós temos que entender que é o único jornal de circulação em Niterói, até o jornal Fluminense São Gonçalo passou a ser agora pela internet, e a Tribuna não, se mantém vivo com as suas propostas e lá circulam vários jornais, que é um pouco jornal que ainda tem todo o maquinário para poder produzir os jornais de outros estados na nossa cidade de Niterói. Então, parabéns à família Mora por esse sucesso e esses anos todos aí implantando e colocando a verdade nos seus editais, em tudo que ele se propôs a fazer. O vereador Galo, faça de vossas palavras a mesa diretor e do nosso parlamento e, sem dúvida alguma, o jornal Tribuna tem sido muito importante na nossa cidade. Vou aqui, rapidamente, fazer a votação das matérias, não tem nenhuma matéria polêmica, para depois abrir o pequeno expediente, ok? E aí a ordem aqui é o vereador Paulo Eduardo, que ontem pediu para ser o primeiro, o vereador Douglas, o vereador Daniel, o vereador Túlio e o vereador Fabiano Gonçalves. O projeto de lei 199 Verador Leandro, Portugal, em primeira discussão, expõe sobre o tombamento como patrimônio cultural e imaterial da cidade de Niterói o monte das orações, situado na estrada Marilho Nunes Vieira, em frente ao número 360, próxima à garagem da Penda Otímpica e Vale das Moças. Em discussão. Presidente, para discutir. Para discutir, o autor, esse projeto de lei tem a pretensão de a gente tornar como patrimônio e material cultural da cidade de Niterói e o monte das orações. Eu não sei se todos os colegas conhecem, o monte das orações fica situado em Várzea das Moças, é um local, um dos mais frequentados da cidade de Niterói, são mais de 80 igrejas e muitos cristãos, muitos fiéis, frequentam esse ambiente. Segundo dados do INEA, são 13 mil pessoas todos os meses passando por aquele local, então, nada mais justo e razoável do que a gente poder fazer esse gesto de transformar o monte das orações como patrimônio cultural e material da cidade de Niterói. Portanto, eu peço o apoio a todos os colegas. Continua a discussão, vereador Pipico. Para discutir, vereador, eu quero aqui, primeiro, saudar a iniciativa do vereador Leandro Portugal, eu que sou ali da região de Várzea das Moças, Rio do Ouro, Maria Paula, o vereador está corretíssimo, ali tem um fluxo de fiéis de peregrinos ao longo de todo o mês, cerca de 10 a 13 mil pessoas que circulam ali e quero aqui reforçar a importância do ordenamento daquele espaço. Ali, por conta do fluxo de pessoas que frequentam o monte das orações, a gente precisa minimamente trabalhar para que aqui tenha, ali tenha minimamente uma infraestrutura que possa receber aquelas pessoas. É uma área que fica dentro do P7, da Serra da Tiririca, então é importante que a gente, para além da iniciativa do vereador Leandro Portugal, que a gente também trabalhe para dar condição mínima de, vamos dizer, de circulação daquelas pessoas ali no monte das orações. Mas é um espaço que já se consolidou como um espaço de oração, de atuação, ali na questão religiosa e é fundamental que, para além dessa questão de se tornar patrimônio imaterial, que o poder público possa organizar, ordenar para que aquelas pessoas tenham o mínimo de conforto e de segurança para poder fazer suas ações religiosas ali naquele espaço. Obrigado, para discutir. Presidente, boa tarde, boa tarde a todos os senhores e senhoras. Quero parabenizar... Ouvi-lo aí, com atenção. Parabenizar o nobre vereador Leandro pela excelente iniciativa. Eu sou um frequentador lá do monte, já estive em outros montes, Monte Oreb, lá em Mesquita, e monte em Alcântara, de Amendoeira, e realmente tem muitas pessoas que são adeptas de orar em monte. E, de fato, o monte das orações ali de Vaso das Moças, ele, para a nossa região, aqui é o mais perto e mais seguro, vereador Leandro. É um local seguro, tem um DPO ali em frente, a garagem da Pendotiba. O que o vereador Pipico traz, eu acho que é importante, porque não tem banheiros, por exemplo, para os membros que vão subir lá, os cristãos que vão subir e fazer as suas orações, no seu momento lá com Deus, não tem um banheiro, isso é fato. E, muitas das vezes, também, quando chove, aquela subida ali, ela fica um pouco comprometida, porque não tem, não estou falando de fazer de cimento, mas, de repente, uma escada cortada num relevo ali, de que os degraus fiquem definidos, eu acho que vai ser importante, porque já existe a rota, né, lá, e o corrimão também, feito de próprio bambu, para poder dialogar com a natureza, acho que são duas ações, vereador Pipico, muito importante que a Vossa Excelência traz, que é a estrutura, um corrimão, um corte no relevo para fazer os degraus, banheiros, porque lá em cima não tem banheiro, então, tem pessoas que têm necessidade de usar e fica aí à mercê da natureza. mas eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa, Niterói é uma cidade abençoada, porque temos locais onde as pessoas oram, tem ali também no, na Figueira, chegando ali no Morro do Castro, também tem um monte ali perto da Fazenda da 1001, o pessoal também sobe ali para orar, tem um monte lá na Engenhoca, onde o pessoal ora, Nova Brasília, lá em cima, na Pedrona, lá em cima, só Jesus salva, também o pessoal às vezes sobe lá com menos constância, mas sobe. Tem lá na própria Morro da Penha, onde o pessoal também tem um local que o pessoal ora, então, acho que a nossa cidade é uma cidade abençoada por isso, então, parabenizo a iniciativa de Vossa Excelência e, presidente, no momento oportuno, se os colegas votarem em primeira discussão favoráveis, eu vou pedir quebra de tertiço para a gente aprovar em segunda e já pacificar essa matéria. Um consentimento de Vossa Excelência, é claro, porque Vossa Excelência aqui, somos 21 presidentes, mas só um tem a caneta. Conceito de Vossa Excelência, Vossa Excelência fez uma afirmativa que eu gostei muito. Continue a discussão. Não, não quero discutir, eu oro para que nós votemos logo. Então, em primeira discussão, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indago o plenário pedido do vereador Fabiano Gonçalves. Ratifico, ratifico, para que com mais liberdade as pessoas possam orar naquele monte, com ou sem escada de acesso. Vossa Excelência está feliz hoje, não é possível. Vossa Excelência ontem vem com a camisa igual a minha. Está com pressa porque tem jogo do Botafogo e ele vai. É por isso que está sendo ágil. lá fora, vocês não sabem da maior. Eu ganhei hoje de presente, Galo, uma camisa do número 10 Sidorf autografada. Eu vou pensar se eu dou de presente para o Galo. Eu gostaria muito porque nessa época eu não era nascido. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Daria a justificativa de voto ao vereador Boinha. Gostaria de parabenizar o vereador Leandro Portugal e dizer que lá na comunidade do Morro da Penha eu coloquei lá uma imagem da Nossa Senhora da Aparecida e a gente fica feliz de ver que o pessoal vai num monte chorar e a gente vê que a nossa como é que se diz do nosso país a Nossa Senhora padroeira do nosso país Nossa Senhora Aparecida é uma santa negra e a gente com muito carinho colocou lá no alto do Morro da Penha e essa iniciativa do nosso excelentíssimo Leandro Portugal é muito importante. então gostaria de parabenizar e dizer que sejam criados mais pontos de oração em nossa cidade. Obrigado. Projeto de lei 1.5.2 do vereador Pipico declara a roda de samba do quilombo do Grotão como patrimônio cultural e material de Niterói. Em discussão Qual é o tomamento? Samba do quilombo do Grotão como patrimônio cultural e material de Niterói. Eu revidico de público ao vereador Pipico que tem uma conduta pipical e que me conceda a coautoria desse projeto que é muito merecido. Se ele aceitar estou pedindo de público não vou implorar mas se ele me conceder a honra de ser coautor eu que acompanho há muito tempo o samba do quilombo é muito tempo né Pipico eu teria o maior prazer de me juntar ao Pipico nessa que é um templo do samba não é um templo de oração mas é um templo subimos uma ladeira tem um pequeno monte também né é no alto subimos uma pequena ladeira e fazemos culto ao bom samba que é a música que a cultura afro-brasileira trouxe para o nosso país então eu imploro ao vereador Pipico que eu seja tem algum problema vereador excelência tem alguma coisa contrária não presidente pelo contrário fico muito feliz em ter a coautoria do vereador Paulo Eduardo nesse projeto de lei como o vereador falou o quilômetro do Grotão é uma roda de samba tradicional na nossa cidade na região oceânica um espaço que tem uma história fantástica para além dessa questão da roda de samba e acho que é é justo essa homenagem né que a gente faça agora e não tem problema nenhum fico feliz em ter o vereador Paulo Eduardo como coautor dessa desse PL colocarei primeira discussão vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado presidente por economia processual solicito que vossa excelência se dirija aos demais 20 presidentes dessa casa e consiga não plenar a autorização para que nós possamos votar em segunda discussão em redação final ainda nessa sessão com a consequente dispensa de interstício e tem o apoio da bancada do cidadania PSDB não você do vereador Paulo está se adequando já está começando é porque a precha o Botafogo vai jogar o glorioso indaga o plenário o pedido do vereador Paulo Eduardo acatamos vereadores que aprovam permaneçam como estão colocarem em segunda discussão o projeto do vereador Pipico que declara a roda de samba do quilombo do Grotão como patrimônio cultural a bancada do cidadania PSDB vota sim vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados essa é uma bancada de peso de três projeto de lei 151 do vereador Pipico declara a roda de samba da toca da gambá com patrimônio cultural e material de literói para de discutir para de discutir presidente primeiro quero reforçar presidente e colocar aceitar o pedido do vereador Renato Carrello para ser coautor desse projeto de lei comigo que reconhece também a toca da gambá como patrimônio cultural imaterial da cidade também pelo importante espaço que ocupa uma casa de samba uma roda de samba que funciona desde 1986 no bairro do Barreto e tem já uma tradição na cidade que atrai um público não só local mas também de fora da cidade é um ponto de referência e eu aqui quero reforçar a importância que eu acho que é de demarcar tanto o quilômetro do Grotão quanto a roda de samba da toca da gambá como patrimônio cultural e material com a coautoria do meu ilustre Gil e parceiro Renato Carrello que é ali da região então acho que a gente faz dois reconhecimentos importantes aqui ao longo dessa tarde da sessão de hoje tanto no quilômetro do Grotão quanto na toca da gambá obrigado presidente para discutir eu quero reiterar a grande iniciativa do empreendedor Jairinho que transformou de um lugar que outrora era totalmente insípio para esse tipo de comércio de casa cultural ele não ele está lá muito antes da Leroy Merlin usar aquela rua para a saída e ele permaneceu ali ao longo de muitos anos através do seu talento eu acho que esse reconhecimento é muito salutar para esse grande empreendedor do bairro ali do Barreto parabéns Jairinho parabéns Pipico Paulo Eduardo Gomes que é coautor eu sou coautor de tudo e da cultura Renato Renato Carrello então parabéns a vocês e Niterói ganha com isso a bancada do Cidadania PSDB votará sim já pedindo a vossa excelência a dispensa de intertício para não votarmos em segunda discussão ainda nessa tarde é evidente que ele não pediu com a ênfase que eu pedi no anterior mas é evidente que tem o mesmo espírito bom em votação a matéria e indaga o plenário o pedido do vereador Fabiano vereador se aprova permaneça como estão contarei em segunda discussão o projeto 151 do vereador Pipico declara fora de São Bratoca da Gambá como patrimônio cultural e material de Niterói vereador se aprova permaneça como estão aprovados apenas apenas para enfatizar que apesar do nome sempre foi um lugar extremamente agradável e sem nenhum mau cheiro excelência até hoje não não mas é é um lugar extremamente agradável as pessoas sempre perguntam toca da Gambá por que? não tem que justifique o nome deve ter uma razão de natureza cultural você eleite é de um calmante hoje não não é porque o marketing não é legal a gente precisa sempre explicar que é um lugar maravilhoso porque as pessoas dizem vamos na toca da Gambá vamos na toca da Gambá entende? então é preciso sempre explicar que é um lugar maravilhoso perfeitamente apesar do nome não ter um marketing interessante decreto legislativo 145 concede medalhas Zilda Arnes associação dos clubes de Niterói autores Paulo Eduardo Galo Andrigo Daniel Marcos Fabiano Gonçalves está todo mundo aqui mais que merecedora presidente não é mais não é apenas Fabiano é coligação Leandro Farah Leonardo Cal Adriano Boinha todo mundo todo mundo vota favorável favorável a matéria presidente com louvor e destaca a presença do nobre advogado Fernando Tinoco que tem cumprido o papel exemplar à frente da associação dos clubes de Niterói para você eu bato palma eu não sei quem está muito até acelerado você é Fabiano para mim não vai estar boa vereador Fabiano Gonçalves está eu queria saber se a vossa excelência está assinando da minha moção está sim claro em discussão vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado projeto de lei 145 em segunda discussão presidente queria saudar a presença que acaba com o nosso sentimento de saudade do vereador Fulha então a ausência dele é Folha do passado ele estava na árvore desceu ele estava na árvore ele estava no vereador Fará Folha e Andrigo projeto 145 do vereador Fabiano fica autorizado o poder executivo a celebrar convênio com a agência reguladora agenessa isso para figurar como agência reguladora do contrato de concessão de gestão integrada do sistema de serviço de saneamento básico de água e fogo sanitário comissão de justiça comissão de condição de justiça e da ação final comissão de urbanismo também tem parecer favorável também parecer infavorável em discussão presidente para discutir eu queria pedir o apoio dos edis nessa tarde acho esse projeto extremamente importante para a cidade de Niterói o novo marco de saneamento básico exige que as cidades tenham ou convene com a agência estadual ou criem as suas próprias agências reguladoras nós entendemos que criar agência reguladora é algo que é muito oneroso para o município também teria um custo elevado por isso a gente faz essa fazemos esse projeto de lei para que o município faça esse convênio com a Genersa e a Emusa não passe mais a ser o órgão fiscalizador do contrato da Águas de Niterói até porque a gente tem visto muitos problemas com essa empresa eu tenho relatado todos os dias nas minhas redes sociais e o grupo Águas do Brasil que é a centralizadora da Águas de Niterói ele já tem seis operações que são fiscalizadas pela Genersa não seria nenhuma novidade para eles por isso eu peço os edis que votem sim ao meu projeto obrigado presidente em votação vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado senhor presidente vou justificar o voto porque esse é um assunto que me é muito caro é algo que eu venho batalhando há muito tempo e aqui eu quero iniciar cumprimentando o vereador Fabiano como foi o projeto do vereador Galo de ontem tem projetos que a gente coloca em pauta Galo para além de qualquer coisa para provocar a prefeitura a sair da inércia e resolver problemas senhor presidente regulação de concessionária de saneamento ou seja alguém que tome conta da Águas de Niterói é fundamental eu quero traçar alguns dados aqui porque todos nós vereadores já tivemos ou vamos ter problemas com a concessão eu não quero fazer comparação com concessionária daqui e de lá se é melhor ser do estado Douglas ou ser privatizado eu quero falar do caso concreto concessionária Águas de Niterói Paulo o último ofício que eu tenho do ano passado onde a gente questiona Águas de Niterói e a EMUSA sobre autos multas intimações a resposta que a EMUSA que é hoje a regulação do saneamento de Niterói é que ela nunca multou a concessionária e isso é algo que foge a realidade do Brasil a Genersa enquanto a CEDAI ainda era estadual multava e multava muito a CEDAI a Genersa ainda regula outros municípios e sempre que um consumidor entra no site da Genersa faz a reclamação de alguma maneira tem resposta hoje em Niterói o contribuinte só tem o telefone da própria concessionária para ligar e fica na boa vontade da concessionária fazer ou não porque ninguém multa ninguém toma conta ninguém intima notifica então presidente eu acredito que o projeto do vereador Fabiano apesar de brilhante fantástico não é hoje que a prefeitura quer vale lembrar que eles mandaram para cá em 2021 um plano municipal de saneamento em que se criava uma agência reguladora municipal a prefeitura de Niterói gosta Douglas de bastante cargo eles gostam de uma estrutura inchada e nos parece que esse vai ser opção pois assim veio no projeto de lei do plano de saneamento o que eu quero defender é que a gente consiga imediatamente parece uma fira né presidente o que eu quero defender é que a gente tem pelo menos provisoriamente algum tipo de regulação e a ideia do vereador é muito boa quero somar mais um fato quando fui da comissão de saneamento da Alerje a gente conseguiu provar que a estação de tratamento de Itaipu não tratava o esgoto dentro dos parâmetros que a legislação manda ou seja canal do Tibau túnel do Tibau e o canal do Camboatá estavam sendo comprometidos pelo não tratamento dentro da regra e muita gente não sabe disso isso foi em 2018 mais de 130 mil reais em multa então eu estou falando aqui diretamente da saúde do sistema lagunar e da qualidade de vida da saúde da população é inconcebível que um contrato que se inicie em 1999 não tenha em 2023 alguém para tomar conta dele ninguém toma conta desse contrato ninguém toma conta da concessionária aí fica a sociedade civil organizada Instituto Floresta Darcy Ribeiro Clipe Alerje mas a rigor quem deveria fiscalizar seria a Emusa não fica todo mundo tentando fazer um papel que a Emusa não faz talvez o vereador Paulo não tenha ouvido aqui o início a resposta do nosso ofício é que eles nunca foram multados a Emusa respondeu nós nunca autuamos Águas de Niterói e pode ser a melhor potência do mundo é impossível que não tenha uma intimação uma notificação uma multa e uma ação nossa provou isso então presidente que a prefeitura de uma vez por todas entregue um plano municipal de saneamento ambiental para cuidar dos resíduos da cidade para levar a sério a gestão de resíduos da cidade para levar a sério a drenagem em Douglas da cidade porque saneamento é drenagem e a cidade que tem escorregamento deslizamento e alagamento não pode ficar inerte em relação a esse problema resíduo drenagem abastecimento de água coleta tratamento de esgoto presidente que a gente consiga definitivamente fazer a discussão do plano municipal de saneamento Paulo uma vez que já atropelamos esse plano falando por exemplo da lei urbanística na minha humilde opinião está errada a ordem dos fatores e nesse caso altera o produto que a gente consiga através do projeto de lei do vereador Fabiano dar um encaminhamento inteligente para que a regulação exista para concessionar a água de Niterói obrigado presidente ok registrar a presença da vereadora Beni Brioli e o último projeto 403 de 2021 também da nobre vereadora e sobre a criação e distribuição gratuita do cordão de girassol aqueles que possuam doenças deficiências ou transtorno considerados ocultos como forma de identificação do estabelecimento público e privado com o objetivo de prestar a eles um atendimento prioritário em discussão não havendo quem queira discutir colocarei em votação vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados aberto o pequeno expediente pela onda pela onda senhor presidente quem está no pequeno expediente é Paulo Eduardo só um minutinho Paulo você me dá uma parte ah galo não não vereadora Beni Brioli justificativa de voto dela presidente primeiro de tudo queria poder justificar o voto de tamanha grandeza e importância que é o cordão de girassol hoje no cenário de uma conjuntura nacional estadual e municipal para aquelas pessoas que possuem deficiências invisíveis deficiências essas que às vezes muitas pessoas não conseguem identificar para algumas pessoas por exemplo que possuem autismo e não são identificadas e uma série de outros elementos mas eu queria muito aqui hoje em nome do movimento de pessoas com deficiência em nome dos movimentos de pessoas com autismo eu queria poder vereador Emanuel agradecer a vossa excelência vossa excelência que tem um trabalho brilhante um trabalho brilhante na luta das pessoas autistas eu queria poder agradecer o vereador Renato Carriello que são coautores o vereador Túlio o vereador Daniel o vereador Paulo Eduardo que são coautores desse projeto de tamanha importância nessa casa presidente e finalizo aqui dizendo é hoje muitas pessoas com autismo elas eram invisíveis nas políticas públicas desse município agora serão visíveis porque essa casa hoje faz valer o cordão de girassol como uma política afirmativa de acessibilidade de direitos vou abrir o pequeno expediente vereador Galo só um minutinho aqui deixa eu te fazer vossa excelência só pra nós temos um sistema aqui só rapidamente nós temos um sistema aqui quando a gente abre o pequeno expediente as pessoas se inscrevem os vereadores se inscrevem vossa excelência eu vou eu retornei a casa com todo carinho eu tenho a vossa excelência parabenizar pelo critério é porque está escrito aqui o vereador Paulo Eduardo o vereador Douglas vereador Tulles se for de consenso eu não tenho aqui nenhum problema Paulo Eduardo permite um minuto obrigado senhor presidente até para o esclarecimento ao vereador Douglas eu acho que ele não acompanhou o direito ele apresentou um requerimento de formação como eu coloquei anteriormente todos os requerimentos a secretaria de esporte e lazer todos eles foram votados aprovados ou não agora não precisa aprovar quantos eles foram mandados mandados para a secretaria todos eles vão ser respondidos qualquer número de saber de funcionários saber de requerimento e tudo só que recebemos passou para minhas mãos agora o secretário de esporte que é o Rubem o ofício número 540 do gabinete do Douglas vem através desse requerimento a copa integral de prestação de conta referente a realização dos jogos 2023 com as seguintes informações relatórios financeiros detalhados notas fiscais planilha de despesa relatório então eu quero dizer a vossa excelência que eu acho a sua assessoria primeiro tem que saber o que está colocando que tipo de requerimento que está mandando para a secretaria dizer que o jogo escolar ainda não começou do exercício 2023 Douglas e que quem faz esse tipo de chamamento é a fundação municipal de educação não é a secretaria nós organizamos e fazemos toda a logística agora quem faz a licitação que ainda não foi feita está sendo feita agora quem faz a secretaria é a fundação municipal de educação então eu queria deixar bem claro isso que tudo que for de responsabilidade da secretaria eu quando era secretário eu determinei que em 48 horas respondesse qualquer tipo de requerimento de processo de funcionário qualquer coisa a secretaria diferentemente que aconteceu aqui com a EMUSA eu já pedi a vossa excelência a todos os vereadores qualquer requerimento com a minha presença ou não que aprove todos eles para que a secretaria possa responder então eu queria dizer isso para você Douglas que ainda não foi feita a licitação e jogos escolares vão começar agora no início da segunda quinzena em setembro e para concluir senhor presidente eu quero me solidarizar com a guarda municipal de Niterói eu que sou funcionário público aposentado 47 anos de prefeitura fui eu que coloquei os inativos as pensionistas quando foi feito o PCCS na gestão do Godofredo quando esqueceram dos aposentados eu que consegui incluir todos eles passaram a receber como pessoal da ativa por exemplo nós pegamos guardas aposentados que ganham 1.800 hoje eles ganham 6.7 mil em cima do projeto de lei que eu apresentei que o Godofredo se sensibilizou e fez com que os aposentados e as pensionistas recebessem o valor do pessoal da ativa agora a minha preocupação senhor presidente a cidade de Niterói cresceu muito com a população de rua hoje nós temos um número alarmante eu acho que nós só perdemos para São Paulo também pelo tamanho da capital dizer que eles correm risco constantemente eles vivem em situação de vulnerabilidade quando eu tive em termos de armamento e ontem encerrou um contrato que o processo vamos repetir de novo aqui a perda de tempo Paulo Eduardo Renato Cariello que defende abraça essa causa mais uma vez nós estamos discutindo aqui a questão da secretária a Cristiana eu gosto de dar nome para os secretários eu venho na tribuna e dou nome e esse é o papel do legislador dizer de onde está saindo a fonte o contrato da renovação já está três meses lá na secretaria dela e até agora e até agora esse processo não foi feito e o que é que acontece a partir de hoje eles estão sem a arma de choque espero eu mesmo com a arma de choque que ele não utilize que não há necessidade mas quando vai bom para o enfrentamento você tem que ter alguma segurança você tem que ter alguma coisa que possa cobrir a sua própria segurança já que ele está fazendo o papel de segurar a cidade de Niteróis os munícipes as pessoas que circulam dia a dia é árdua a tarefa deles então é um é um problema sério preocupante nós sempre sabíamos também do coronel Paulo Henrique que deixou chegar uma situação não sei se passa por ele coronel Paulo Henrique acredito ele que ele tinha que intervir nisso para que se chegasse a esse ponto de um contrato não renovado deve ter dado ainda um espaço de tempo para que essas armas que são alugadas porque o aparelho é caro como eu soube do Douglas que é muito mais negócio alugar que às vezes do que comprar por causa da manutenção então a minha preocupação que eles vão ficar agora mais vulneráveis que eles já estão que a guarda aqui não é armada a guarda no município não é armada então a maneira de se defender Renato Cariello Douglas Paulo Eduardo é justamente essa arma de choque mas quero reiterar espero que ele não faça uso desse armamento mas no enfrentamento indo para um combate eles tem que ter alguma coisa e essa perda aí significa que eles vão ficar aí à mercê da própria sorte então quero deixar meu repúdio à secretária quero deixar meu repúdio também ao alto comando da guarda municipal que até agora não se movimentou para que esse tipo de coisa não pudesse acontecer então aqui meu repúdio e para terminar senhor presidente eu queria pegar uma parte sobre o mesmo tempo só pegando um gancho da primeira fala de vossa excelência só reiterar aqui e deixar registrado do vereador Galo a secretaria de esporte é uma das secretarias que mais tem respondido os nossos ofícios então referente ao nosso mandato a gente não tem encontrado nenhum tipo de dificuldade até a gente tem resposta e a resposta até vem muito rápida bem antes do prazo então não precisa ter cobrança alguma o ofício foi feito porque no dia 11 de maio foi feita uma postagem no site da prefeitura Niterói abre o 48 edição dos jogos escolares com a data de início com o lançamento e nós recebemos a demanda de algumas pessoas que estavam querendo saber a informação então o intuito do nosso ofício do nosso requerimento é de fato ter essas devidas informações por conta dessa divulgação por parte da própria prefeitura mas deixar claro que de maneira alguma o nosso mandato tem encontrado nenhum tipo de dificuldade ainda mais referente à secretaria de esporte e lazer sobre a questão da guarda municipal eu ontem eu tive acesso a uma resolução por ordem da espetoria foi ordenado que todas as partes elas fossem devolvidas imediato eu fiz uma postagem sobre isso e diretamente indo na contramão do que está acontecendo no nível federal com todas as ressalvas que eu tenho a esse governo que está com todas as ressalvas o que está sendo colocado hoje o reconhecimento inclusive no STF com o voto do Zanin colocando a guarda como de fato uma instituição de segurança pública um órgão de segurança pública dois dias após o STF reconhecer que a guarda é um órgão de segurança pública a prefeitura de Niterói recua a prefeitura de Niterói dá um passo atrás presidente Kau a gente está falando aqui nós temos agentes do CAT da coordenadoria de ações táticas esses são os que mais precisam porque de fato uma coordenadoria de ação tática são os que estão diretamente não que os outros não dependam para mim todos os guardas deveriam usar eu até questionei uma uma guarda que estava na escola no colégio Rosalinda no Barreto eu falei olha mandaram você para cá sem o bastão e sem a Spark aí ela até questionou olha é porque assusta as crianças olha mas você está aqui para dar segurança se alguém tentar algo contra as crianças como você vai se defender e vai defender as crianças se você não tem um Spark se você não tem um bastão chegar a esse ponto é o mesmo que comparar com a polícia militar já pensou a gente amanhecer vereador Galo e tem a resposta vereador Carilo olha não tem fuzil e não tem mais 45 porque o contrato acabou os policiais a partir de hoje vão atuar na mão é a mesma coisa e a gente está falando de homens e mulheres que alguns dias prenderam um estuprador na avenida Rio Branco que aprenderam um foragido do Ceará aqui na Amaral Peixoto que estão efetuando diversas prisões diariamente na cidade e como o governo e aqui eu chamo a atenção dos parlamentares isso não é normal isso não pode ser tratado como normal um governo que deixa acabar o contrato ponto a ponto onde centenas de crianças dependem desse serviço para fazer a sua fisioterapia e fica quatro meses sem falar nada com o parlamento vereador Casota um governo que deixa os seus guardas municipais sem o seu instrumento de defesa como achar isso normal e aqui o vereador Galo acertadamente citou a secretária mas eu cito o prefeito também porque ele é o chefe dela todos aqui a gente tem uma convocação presidente eu peço que seja pautado hoje instrumento de convocação não tem que ficar sendo usado para intimidar para intimidar e chantagear se foi apresentado tem que ser votado presidente tem que ser pautado foi lido ontem está faltando o que para a gente convocar Helen está faltando o que para a gente convocar Cristiane porque aqui tem dado os parlamentares alguns com coragem tem dado nome tem dado nome eu quero ouvir dela qual é o problema o que que está acontecendo não é normal um agente de segurança pública ir para a guerra desguardecida vereador Boinha tem mais de 27 anos de polícia militar isso não é normal então vereador Galo eu 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 dialogo muito com a fala de vossa excelência e aqui eu gostaria de solicitar que esse requerimento ele seja pautado eu sou contra utilizar requerimento eu não vou usar chantagem que é uma palavra muito feia mas para negociar respeito porque já viu que a maioria do secretário não respeita essa casa se foi apresentado que seja pautado que ela venha nessa casa o mais rápido possível presidente e outra o secretário Paulo Henrique também tem que falar porque ele é o responsável da guarda a guarda responde a ele os seus homens secretário Paulo Henrique que está assistindo a sessão porque ele assiste a sessão estão hoje sem poder se defender os seus agentes estão hoje sem poder defender a população dignamente o que que o senhor está fazendo o que que o secretário Paulo Henrique está fazendo o que que o prefeito está fazendo esse parlamento está se movimentando um assunto que movimentou todos os parlamentares antes mesmo da sessão todos os vereadores vereador Galo Cariello Portugal Boinha Paulo todos estavam falando sobre esse assunto porque os guardas vieram até essa casa para pedir socorro e fica o questionamento aí sabe o que vai acontecer se a gente não convocar três, quatro meses e vai ter licitação ainda porque não teve eles vão ficar sem um armamento então a gente precisa presidente convocar imediatamente para tentar entender o que de fato aconteceu eu tenho alguns processos inclusive de compras de imóveis que não passaram por essa casa que tem o selinho de urgência da controladoria tem o carimbo de urgência isso não é urgência? ponto a ponto não é urgência? então presidente eu reafirmo peço que vossa excelência indague ao plenário para que a gente convoque a secretária Helen para que ela preste os devidos esclarecimentos não somente esse processo mas referente a diversos processos que estão sendo travados e eu não queria dizer isso mas parece que é intencionalmente eu repito isso várias vezes parece que é um querendo prejudicar o outro parece que é isso vereador Galo então para que todas as dúvidas que não haja as relações que não haja em lações sejam sanadas que ela possa vir a sua casa e prestar o devido esclarecimento obrigado e para encerrar senhor presidente você administrar a vaidade interna dentro de uma prefeitura é muito complicado eu acho que já tem tanto problema externo aí fica essa briga de vaidade entre os secretários e para encerrar e passar a palavra para o Renato que entende parte eu dou uma parte a vossa excelência desculpe primeiro parabenizar vossa excelência por trazer um tema tão importante que é a questão específica da valorização do empenho e o reconhecimento das ações da nossa guarda civil municipal na sexta-feira torno a repetir houve uma decisão do ministro cristiano zanin na qual coloca taxativamente a guarda civil municipal as guardas civis no 4-4 da constituição federal e a partir desse momento galo e a gente vem observando há tempos a guarda civil municipal fazendo um trabalho das polícias da polícia militar da polícia civil da polícia rodoviária federal no combate às ações delituosas na cidade conforme muito bem o Douglas falou na semana retrasada foi um estuprador na Rio Branco sábado procurado da justiça do estado de Minas Gerais na Amaral Peixoto a guarda civil municipal consegue recuperar um aparelho de telefonia celular na porta de uma comunidade comunidade extra dominada pelo tráfico de ilícias de torpecentes e aí qual o reconhecimento que o governo municipal faz com esses bravos guerreiros me parece que até o presente momento nada é uma coisa básica que faz parte do dia a dia 1.072 reais é o piso da guarda civil municipal uma das piores do estado do Rio de Janeiro torna a repetir e eu começo a ver perceber Galo quando cada vereador seja ele da base ou da oposição e vem aqui se manifestar em defesa desses servidores obviamente essa fala vai ecoar no governo que tem que olhar com muito carinho e respeito a esses profissionais de segurança que muitas das vezes saem das suas casas para prover a segurança de todos nós e a gente não pode deixar presidente Calo isso cair por terra a ser esquecido olha que coisa impressionante Paulo as Sparks estão sendo recolhidas até hoje para entrega dos seus fornecedores por falta de gestão ou habilidade na fiscalização dos contratos e aí esses esses profissionais vão para a rua com cacete que coisa é essa o governo municipal não investe na prioridade ou demonstrar como a guarda civil municipal ela hoje é uma instituição fortalecida composta por homens e mulheres Galo para você ter uma noção esses profissionais recém-concursados uma passou para a delegada de polícia outra passou para a polícia federal outra passou para a polícia rodoviária federal polícia civil estão eu fiz uma homenagem recentemente por conta daquela perseguição implacável na cidade de Niterói cinco não puderam vir estavam na academia de polícia civil frequentando o curso para investigador e também para inspetor de polícia civil olha a qualificação desses profissionais contemplamos aqui o movimento da base da oposição na qual os profissionais da educação foram contemplados com aumento os profissionais da ciência social também e porque não a guarda civil municipal de 78 pior piso do estado do Rio de 81 e uma guardas que atuam no estado como não olhar galo cariello base oposição conjunto de vereadores categoria não dá para dar os dois mil reais do piso salarial que dê mil e oitocentos que discute que mostre o interesse em honrar em valorizar esses profissionais e aí galo eu fico muito feliz com a sua atuação parlamentar de vossa excelência que ontem conseguiu corrigir uma das maiores injustiças com os profissionais estatutários do município e peço encarecidamente ao conjunto de vereadores que nos ajudem a dialogar com o governo a gente não faz nada sozinho em Túlio aqui é um apoiando o outro um tentando fazer com que determinados companheiros nossos saiam fortalecidos com as suas pautas eu boinha somos oriundos dos quadros de segurança e a gente tem uma dificuldade muito grande é votar contra o servidor porque a gente sente isso na carga nós somos policiais militares e perdemos com a nossa aposentadoria galo algumas vantagens que eram direitos nossos e a gente não pode deixar de ter uma pauta de buscar diálogo com o governo e acima de tudo buscar a valorização desses profissionais não tem aumento não tem arma não tem reconhecimento onde nós vamos parar há um problema gravíssimo de gestão e os excessos burocráticos ah, não tem tem a previsão que o contrato vai terminar das armas não letais no mês de agosto porque não começa a fazer o processo licitatório vereador Túlio há um ano atrás esses profissionais não podem ficar com cacetete do lado isso deixa até as pessoas com medo esses profissionais não vão conseguir mais em determinado momento agir com a presteza e com a segurança que um um simples spark traz para esses profissionais então gostaria muito sob a batuta do nosso presidente cal uma pessoa muito bacana um líder nato e os outros 20 presidentes desse parlamento a dialogar com o governo a buscar uma solução e uma valorização para esses profissionais obrigada e parabéns galo parabéns a vossa excelência que tem conhecimento profundo dessa área de segurança pública eu dou uma parte a vossa excelência obrigada vereador muito bom ver vossa excelência de volta nessa casa muito obrigado primeiro de tudo eu queria salientar um pouco mais a importância do debate que traz vossa excelência eu acho que de fato vossa excelência vereador carriello quando trazem a essa casa a desvalorização no sentido de ter profissionais com qualificação de qualidade um efetivo inclusive que possa ser contemplado com uma melhoria no plano de carreira e salário com uma melhoria mais específica no que se refere a vários elementos e eu queria que pudessem contar com o nosso apoio óbvio sou contra o armamento vou continuar sendo mas acho que são debates diferenciados no cenário que a gente tem a guarda municipal de Niterói ela precisa ser uma um elemento uma corporação valorizada a gente vai olhar aí para Brasília para o DF a gente olha para São Paulo e a gente vê que os planos de cargo carreira e salário da guarda municipal são muito maiores muito mais elevados contemplam muito mais as necessidades específicas dos trabalhadores em Niterói a gente fica para trás eu queria dizer que estou junta e finalizo vereador Galo minha fala pedindo para que vossa excelência e os demais vereadores pudessem dar uma atenção aos trabalhadores da prainha justamente sobre esse assunto que eu vou encerrar da prainha de Piratininga são trabalhadores fundamentais tem gente ali que trabalha lá há 10 20 30 anos hoje a gente tem uma dificuldade que inclusive para a própria guarda municipal o cadastro fica dentro da CEOP como assim a gente tem um problema gravíssimo que se estrutura nos pilares de empregabilidade de renda da cidade isso não é de atribuição da CEOP mas eu acho que vossa excelência um bom articulador aí do governo e outros camaradas aqui queria que dessem uma atenção aos nossos companheiros que estão aqui e dizer que a gente está junto com vocês trabalhadores e trabalhadoras a gente não arreda o pé do lado de todos os trabalhadores dessa cidade mas que a gente possa articular isso juntos e juntas porque o Mandurinha só não faz verão e para encerrar senhor presidente e para encerrar senhor presidente é justamente sobre esse último tema que eu queria falar e eu quero também me solidarizar com o Renato Carieiro quando ele fala dos 81 municípios o pior salário que nós temos é em Niterói é igual a administração direta Pipilco que ganha 828 reais e complementa aí com com triênio que chega a 1.200 chega no salário mínimo eu vou dizer a vossa excelência Paulo Eduardo Daniel esse aumento de 4,5% não atingiu o pessoal da administração direta não que o salário dele é 800 e pouco 828 e complementa com o quinquênio com o tempo integral aí passa o salário mínimo então não adianta você dar eles não aumentam em cima do salário em cima dos proventos e os proventos é 828 reais então é das prefeituras que no Brasil que paga o menor piso para as pessoas que são da administração direta porque todos os setores da prefeitura presidente já tiveram o seu PCCS o único que ainda não levou foi a administração direta que é justamente essas pessoas que carregam o piano são essas pessoas que estão saindo pela compulsória com 75 anos de idade e saem com 1.350 reais eu luto por esse PCCS até porque eu faço parte do sindicato membros aposentados eu faço parte e a gente percebe que essas pessoas estão passando dificuldade não de hoje já há muito tempo e você não vê do governo essa preocupação com o bem-estar das pessoas eles querem fazer tudo mas não querem valorizar a mão de obra e para encerrar senhor presidente eu queria dizer para vossas excelências que eu vou eu estou entrando agora com requerimento eu quero saber qual foi o critério que a guarda municipal CEOP teve no sentido de não renovar a licença desses ambulantes trabalhadores que trabalham dia a dia no inverno no sol na chuva que ficam diariamente trabalhando quero saber quero saber quais foram as medidas para não poder deixar fritar mais um peixinho frito se nós temos uma orla se quer fazer em Niterói uma cidade turística mas primeiro é garantir o direito deles direito de trabalhar é como a BN colocou aqui é como a BN a vereadora colocou aqui são pessoas que tem anos e anos e parece que o critério que eles estão usando não contempla os mais novos mas que critério é esse? eu chego lá veteranão com 65 anos tem dois anos que eu estou na praia por ele ser mais novo do que eu já está há 20 anos então você tem que seguir uma ordem aquela ordem da licença então quero dizer a vossa excelência que o meu gabinete e todos os vereadores eu acho importante assinar esse requerimento mostrar a união a favor dos trabalhadores são pessoas que ralam o dia a dia que não é mole não eu conheço bem a luta desse pessoal eu sei o que que ele representa eu sei o que eles valem agora se ele não reconhece se eles do governo não reconhecem uma coisa você pode ter certeza não é da boca pra fora não nós vamos levar nós conjuntos de vereadores que está todo mundo sensibilizado não é só eu não é situação e oposição numa hora dessa nós estamos unidos em prol da valorização dos ambulantes então nós estamos entrando com o requerimento primeiro pra saber do coronel Paulo Henrique que eu tenho certeza que ele vai transferir a responsabilidade com certeza com clareza que tem que ser feito a questão das armas não letais as não letais pra OEL ou pra Cristiane é como eu falo aqui é trocar seis por meia dúzia fica aquele ping pong e o processo nunca sai então nós temos primeiro a saber de quem é a responsabilidade esse tempo todo como colocou aqui não ter feito uma licitação até acredito que o coronel Paulo Henrique tenha feito e encaminhou e ficou naquela naquele naquele ciclo vicioso que hoje a prefeitura tá acontecendo e cada vez que a gente vem aqui essa tribuna situação ou oposição criticar o que que acontece piora mais ainda a situação parece que eles querem o enfrentamento com o legislativo e não é isso que nós queremos nós queremos dar governabilidade pro governo ele ter a tranquilidade de governar por isso que ele tem uma bancada aqui de situação de 16 vereadores agora do jeito que tá se nós temos secretário que puxa do lado e nós vereadores puxamos pro lado do governo e eles tão jogando contra alguém é culpado e alguém tem que ser penalizado então estou entrando com requerimento pro Paulo Henrique justamente pra ouvir dele na resposta dele dizendo que esse processo foi feito há quatro meses e ele fez o papel dele e encaminhou e saber qual foi o critério que foi usado na CEOP pra que essas pessoas não tenham o direito de ter a sua licença ou a licença nova ser renovada muito obrigado senhor presidente presidente eu citei presidente vou dar a palavra a vossa excelência o vereador Paulo Eduardo era o primeiro inscrito ele fez uma permuta com o professor Túlio então daria a palavra a vossa excelência isso presidente eu pedi rapidamente ao vereador Paulo Eduardo que me cedesse a palavra porque o meu assunto é rápido é curto e já já eu libero o microfone o que que eu gostaria de dizer primeiro eu quero saudar aqui a presença do coletivo dos trabalhadores da prainha de Piratininga que estão aqui reunidos eu gostaria que todos os vereadores observassem aqueles cartazes e observassem o conjunto de trabalhadores que ali estão a pedido dos trabalhadores eu vou ler rapidamente uma carta um resumo do que tem acontecido estamos há mais de três anos tentando diálogo com o poder público a fim de uma legislação que nos contemple de acordo com a realidade dos trabalhadores que já estão lá somos em maioria moradores do bairro e da praia tiramos o sustento de nossas famílias hoje acordamos com a notícia que existe uma chamada pública da Secretaria de Ordem Pública de Niterói dizendo que entre os diversos critérios o cadastro não garante a licença já mandamos ofício para o gabinete do prefeito já falamos com o secretário regional já falamos com a CEOP já falamos com vereadores através de ofício pessoalmente mesmo assim criaram uma chamada de recadastramento sem uma consulta pública ou seja sem irem até o nosso campo de trabalho para conferir o que quem já está trabalhando ali precisa solicitamos como coletivo a interrupção dessa chamada pública a fim de uma melhor adequação do texto do decreto de lei 14.195 de 2021 buscamos o entendimento com o poder público em relação a essa questão que muito nos aflige somos provedores de famílias através do ar do trabalho e boa recepção dos turistas e banhistas levamos para casa de forma honesta o nosso sustento queremos que o poder público interrompa esse processo imediatamente pessoal rapidamente presidente o que que eu queria solicitar esses trabalhadores esses trabalhadores que aqui estão desde que o nosso mandato desde que eu assumi o mandato aqui na câmara eles me procuram com a intenção de regularização eu já liguei para todo mundo que você possa imaginar na prefeitura e não tem uma pessoa que consiga resolver o problema deles eles só querem trabalhar de forma honesta qual é qual é presidente a minha proposta esse recadastramento ele foi feito pela ceop sem consultar ninguém ninguém e obviamente que tem aberrações nele por exemplo estão dizendo que o ambulante não pode mais vender peixe na praia essas pessoas moram aonde essas pessoas conhecem Niterói o cara vai sentar na praia em Piratininga na prainha que é maravilhoso lá vai sentar e não vai poder tomar caipirinha não vai poder comer um peixe vai pedir o que um estrogonofe um enlatado pelo amor de Deus isso aqui é Niterói então presidente o que que eu quero solicitar a vossa excelência e o conjunto de vereadores antes de dar parte ao pipico eu queria convidar o conjunto de vereadores para a gente aprovar um requerimento de realização de audiência pública para discutir o recadastramento nós agendamos já o plenário para o dia 13 dia 13 de setembro todos os vereadores vereador Galo não sei se ainda está por aqui está convidadíssimo vereador Pipico vereador Paulo Eduardo todo mundo que quiser participar e a ideia não é que tenha só os trabalhadores do coletivo de Piratininga a gente quer a cidade toda discutindo porque não dá para a gente ficar criando regra na nossa cabeça a gente tem que ouvir a população tem que ouvir trabalhador então qual é minha proposta que seja aprovado agora com apoio dos demais vereadores eu não quero ser autor do requerimento não eu quero que todo mundo assine o requerimento junto comigo quero um requerimento pedido de audiência pública de todos os vereadores que quiserem assinar para o dia 13 a gente fazer aqui uma grande festa da democracia e para que o coronel Paulo Henrique entenda que ninguém está contra ninguém aqui a gente só quer que seja o edital de recadastramento seja elaborado a várias mãos e construído principalmente com quem com a população que está vivenciando lá o dia a dia então gostaria de solicitar que nós aprovemos o requerimento imediatamente e eu gostaria também que todos fossem coautores do requerimento se vossa excelência topar Pipico te dou uma parte obrigado vereador Túlio presidente cal assim esse tema é um tema que primeiro me afeta muito e diretamente vereador Túlio porque como já falei nessa casa aqui outras vezes durante vários anos na minha vida trabalhei como ambulante durante vários anos na minha vida eu empurrava a minha carroça de cachorro quente hambúrguer para vender no ponto final do ônibus em Vase das Moças então eu sei o que é a incerteza e a insegurança de você poder ou não trabalhar ou de você ter que vender à noite ou no dia para no dia seguinte ter que comprar e vender de novo e sem ter a garantia de que você ia poder trabalhar então eu me solidarizo muito com esse tema mas especificamente também para contribuir com Vossa Excelência em relação a questão da prainha de Piratininga e da nossa orla eu tenho conhecimento que foi contratado um estudo para se fazer um plano municipal de orla e acho eu que enquanto isso não acontecer é muito difícil de você fazer qualquer tipo de movimentação sobretudo com quem já trabalha na orla vai ser feito também o recadastramento dos quiosques vai ser feito também o recadastramento de todos que trabalham em toda a orla então eu me somo a coautoria da propositura que o vereador doutor Túlio colocou aqui sobre esse requerimento para audiência pública mas mais do que isso eu peço a sensibilidade do coronel Paulo Henrique da CEOP que enquanto não se tenha a definição do plano de orla não se tenha um cadastramento ou que não se defina essa situação que se escute os ambulantes que ouça o que é a realidade de cada um que deve em consideração o tempo e a atividade que essas pessoas atuam nos seus lugares mas que a gente também possa ter a oportunidade de ter esse plano da orla definido para que se organize toda a orla da cidade mas que leve em consideração quem já trabalha na orla quem já leva o seu sustento da orla ao longo de todos esses anos obrigado vereador Túlio pela paz rapidinho presidente só para a gente acelerar o processo aqui no requerimento já foi escrito já foi protocolado eu gostaria de pedir que a gente colocasse em votação vivos os trabalhadores de Piratininga vivos os trabalhadores de Niterói o vereador Galo aqui me deu três puxões de orelha para me votar imediatamente requerimento 224 do vereador Túlio e coautores aqui qualquer colega aqui todo mundo que quiser assinar requer a realização de audiência pública na câmara de recadastramento de comércio ambulante do treino 2023-2025 em votação vereadores que aprovam permaneçam como estão ressaltar que o professor Túlio já marcou dia 13 de setembro dia 13 de setembro então terá toda a logística possível para atender os companheiros de Piratininga vitória vamos que vamos agora tem que ter uma bujudinha lá né não é Paulo tem uma bujudinha com a palavra o vereador estava escrito o vereador Douglas com a excelência declinou já tinha falado vereador Daniel Marcos com a excelência tem três minutos presidente Paulo vai abrir mão mesmo você quer falar não eu vou aguardar o meu momento especial para pedir que amanhã eu seja o primeiro de novo vossa excelência primeiro hoje sim vossa excelência era o primeiro era o primeiro era o primeiro mas aí eu vou ouvir com muito prazer o vereador Daniel e depois vou explicar as razões especialmente não para a plateia porque povo agora começou a ser chamado de plateia povo é povo e quando o povo vem aqui para xingar vereador todo mundo quer expulsar o povo quando o povo vem aqui para xingar o governo aí todo mundo fica do lado do povo povo é povo não é plateia então o assunto que eu quero tratar diz respeito diretamente a nós vereadores e não tem a menor graça eu tratar quando a maior parte dos vereadores já foi embora e não quer nem saber porque se a população de Niterói soubesse que a prefeitura de Niterói quer dar subsídio de 1,15 ao empresariado ela estaria lotando essas galerias só que os vereadores não querem discutir isso tirando os vereadores poucos e aí eu estou falando inclusive para incluir o Andrigo os vereadores da comissão de finanças e orçamento presidida pelo Fabiano eu vice-presidente Daniel Andrigo e o outro entrou agora quem é o quem é o que entrou Beto da Pipa nós somos no máximo aqueles que estão discutindo essa é uma discussão que os companheiros do comércio ambulante pela Tiringa não estão nem aí compreendendo o que significa isso eles são vítimas direto mas eles não sabem o que significa para o conjunto da população do Niterói inclusive eles que andam de ônibus o que se pretende fazer então sabe não dá para ter interesse essa discussão é extremamente complicada porque eu estou cansado de ouvir do Coronel Paulo Henrique dizer eu não faço as leis eu cumpro as leis e se nós queremos quer dizer Túlio Túlio para além para além da audiência vamos estudar a leitura estudar a leitura profundamente do código de postura e verificar aquilo que a gente tem que fazer enquanto legislador para que o Paulo Henrique não faça o que ele faz porque é muito fácil companheiros do Comércio Ambulante de Piratininga que eu conheço há muito tempo também tem inclusive uma organização que tem nome sobrenome e sigla o o Coronel Paulo Henrique diz para todo e qualquer vereador e vai continuar dizendo que quem faz as leis somos nós ele cumpre as leis nós temos uma visão diferenciada mas se ele tiver um pingo de razão Daniel em relação o que ele significa para ele cumprimento da lei e se ele tem base na lei existente que é o código de postura o que nós vereadores temos que fazer Paulo mudar a lei se nós queremos ter proteção especial para que não fique o arbítrio do secretário nós temos que mudar a lei nós temos que mudar a lei semana passada foi na sessão anterior o Leonardo Jordano apresentou um projeto foi semana passada ou foi terça-feira ontem sobre os quiosques Renato os quiosques do Catamarã para lá lembra foi ontem isso porque porque tem um comércio na orla estou fazendo menção a palavra orla projeto orla que o Pipico falou o Leonardo Jordano apresenta e aí se os quiosqueiros da orla a partir do Catamarã estivessem todos aqui estariam todos felizes da vida mas o Leonardo Jordano queria discutir conosco a possibilidade de criar um polo gastronômico para os quiosqueiros que estão do Catamarã Charita para lá quando a própria preservação dos quiosques da praia de Charitas é questionada pelo governo então pessoal é muito fácil inclusive na minha opinião a gente criticar os secretários eu acho que os secretários fazem o que o prefeito deixa eles fazerem primeiro ponto primeiro ponto eu não tenho nenhum problema nem eu nem Daniel aqueles considerados da oposição Túlio Beni nós não temos nenhum problema de criticar o prefeito mas a base tem uma dificuldade enorme para criticar o prefeito porque se a Ellen faz o que faz se a Cristiane faz o que faz o prefeito não está assistindo as críticas que nós e a própria base faz e o que ele está fazendo em relação a isso um bom planejamento um bom planejamento pipico vale para ponto a ponto vale para as armas não letais quando vence o contrato vence tal quanto tempo leva para fazer licitação faz a conta conta o prazo para trás e faz tudo em tempo e hora que planejamento é esse que não planeja que controle é esse que não controla os prazos em que o governo tem que fazer as licitações cara é um trabalho básico então quando quando alguém falou aqui eu não sei se foi o galo eu acho que foi o galo você acha que o Paulo Henrique não avisou a quem de direito o que o contrato ia esperar estou protegendo o Paulo Henrique não flamenguista sem vergonha não estou protegendo o Paulo Henrique radical torcedor do Flamengo espera sábado o Paulo Henrique sábado vocês vão ver sábado vou ver no tapetinho é claro que o Paulo Henrique pediu cara o problema é que o processo assim como a Tânia pediu no pontaponto Andrigo pediu com antecipação e no caso do pontaponto aliás a bem da verdade pontaponto voltou gradativamente voltou precariamente na associação fluminense de habilitação que precisa de oito a nove carros começaram com dois e está restabelecendo mas ficou vários meses interrompido então fica interrompido porque o prefeito deixa de perguntar na minha opinião Axel deixa de perguntar vem cá o que precisa fazer para que os contratos que tem renovação obrigatória possam ser realizados com antecedência suficiente gozado que o pessoal faz administração se dizem os melhores do mundo você na Uni La Salle você aprendeu um processo chamado just in time aprendeu? bonita frase né para quem sabe ou não sabe falar inglês just in time significa você ter o que precisa ter a tempo e a hora de não ter solução de continuidade no trabalho não é? se Belo Banho vende tantos tantos bidês ou tantos vasos sanitários por mês e se ele verifica que o estoque está acabando o que ele faz? se o rei do mate sabe que o mate vai acabar e se ele não tiver mate o que acontece? as pessoas vão lá e não vão conseguir mate presidente Boinha é com enorme alegria que eu vejo mais uma vez o presidente se esquecer do regimento que ele tanto cobra e levar para a presidência da sessão apesar de ser um prazer e um grande orgulho para nós alguém que não pedece a mesa diretora você é o primeiro presidente? vice? pois é é o primeiro vice-presidente mas não é chamado para a mesa aí ele quer ele quer agradar o Boinha aí ele boia o Boinha pessoal tira uma foto do Boinha tira uma foto do Boinha tira uma foto do Boinha Boinha esses caras não querem tirar foto o Feio está bonito hein Feio tirou a foto do Boinha aí na presidência tirou? então Boinha já é da mesa diretora e quem boiou nessa fui eu é da mesa diretora então o presidente retira o que eu disse o presidente está certo aliás segundo o Cariello o presidente está sempre certo obrigado e aí Paulo você disse que não ia falar Paulo eu estou esperando a sua introdução você falou não vou falar não aí tu está terminando não vou falar não vou falar eu vou falar amanhã presidente Boinha da mesa boei boei de gaiato no navio é o presidente é da mesa Boinha corta o som dele aí por favor presidente já acabei de falar não eu acabei de falar que eu não vou falar eu queria dizer que de hoje para amanhã especialmente o verdadeiro presidente chegou chegou verdadeiro não são 21 são 21 presidente eu levei a fama de além de fofoqueiro mentiroso mentiroso essa palavra não existe aqui nesse cenário eu falei que o boinha não era da mesa então amanhã eu estou encaminhando presidente Fabiano Daniel parece que já pegou estou encaminhando a todos os vereadores o documento são dois documentos o mais relevante tem 112 páginas em que a UFRJ encaminhou a Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade através do secretário Barandier encaminhou o estudo em que ela garante que já tinha garantido que tinha que garante o desequilíbrio econômico a existência desequilíbrio desequilíbrio econômico financeiro nos contratos de concessão a partir do que ela pede para a manutenção da tarifa de 4,45 dos ônibus pede autorização da Câmara para pagar aos empresários 1,15 vou mandar esses estudos eu não tive tempo de ver de ontem para hoje nós tivemos uma bela sessão ontem sobre o polo gastronômico do Barreto que se estendeu foi muito legal mas se estendeu muito tempo eu cheguei em casa e hoje tem um compromisso seríssimo a partir das 7 horas que me impede de me dedicar está rindo de mim ou para mim? para você está rindo para mim hoje tem um compromisso as coisas estão nebulosas mais ou menos preto e branco tem um compromisso sério mais tarde não vai dar para ler no dia de hoje as 112 mas a gente precisa Fabiano então logo nós leiamos nós precisamos fazer uma reunião uma reunião da comissão de financiamento para socializar com os demais vereadores o resultado da nossa análise e presidente por último eu queria fazer uma recomendação que não tem nada a ver com os companheiros da praia nós recebemos um documento da guarda municipal requerendo um olhar ao presidente e aos demais vereadores para além da questão do salário para que nós cuidemos da segurança da câmara e dos arredores nós precisamos analisar o documento que eles entregaram a nós presidente se nós não tivéssemos uma reunião apenas no chamado colégio de líderes nós podíamos ter uma reunião amanhã antes da sessão para analisar a proposta não significa que a gente vai aceitar tudo uma proposta por escrito que a guarda municipal entregou a nós para tratar da segurança da casa e da segurança dos arredores da câmara de vereadores não dá para eles entregarem a gente lê e não dá resposta qualquer que seja a resposta obrigado presidente vereador Daniel desculpe eu acho que eu acho que alguns minutos para falar que eu não ia falar mas vossa excelência não vai precisar mais falar amanhã vereador Daniel Marques com a palavra boa tarde a todos eu quero eu me inscrevi presidente para falar e dialogar junto com o Paulo sobre a questão da passagem de ônibus mas eu vou começar conversando aqui com o pessoal dos ambulantes e eu quero enfrentar alguns argumentos como já fiz na frente do coronel Paulo Henrique eles sabem disso e vou enfrentar de novo e quero dizer ao Túlio que a audiência pública é muito bem-vinda mas só vai ter efetividade se tivermos aqui o procurador do município e o secretário de ordem pública e eu vou explicar por que presidente não é verdade que a gente não tem legislação a gente tem duas inclusive uma é especial e posterior eu sei porque essa lei é de mim autoria com a autoria do galo uma lei específica sobre ambulante de praia está em vigor infelizmente na época Rodrigo Neves não deixou a gente aprovar essa lei na íntegra ele revogou vetou vários artigos que falavam de formação continuada para eles de forma gratuita ia dar aula de inglês enfim parceria público-privada para que vocês recebessem barraca mesa tudo de graça e as empresas fariam lá um credenciamento quem oferecesse mais para eles daria aquilo seria explorado como propaganda infelizmente e aí eu vou entrar em algo que é muito grave desse governo que já é uma herança do governo passado achar que sabe de tudo essa arrogância de achar que entende o que acontece na praia que entende no chão da escola que acha que sabe o que acontece lá no morro da penha acha que sabe o que acontece lá no viradouro não sabe não conversam com as pessoas porque a lei amigos ela foi clara a tentativa era nem burocratizar era burocratizar o mínimo se fosse hoje talvez a gente defizesse melhor mas presidente Kau a lei existe só que nunca tinha sido regulamentada de 2016 a 2021 não houve regulamentação da lei dos ambulantes a gente entrou no ministério público e aí sim a gestão anterior ao secretário de ordem pública conseguiu fazer o decreto e qual é o erro mais uma vez o decreto 2021 não traz o decreto realizado pela secretaria de ordem de ordem pública não conversa com quem vende com quem curte usa frequenta as praias e aí como é possível eu vou ler parte do decreto aqui porque antes da nossa lei 2016 boinha nem existia ambulante ponto fixo a gente criou isso isso é inédito nosso mandato fez isso a gente ajudou a criar associação de moradores associação dos ambulantes de Piratiningo 2015 não da prainha mas do praião que tinham pessoas da prainha mas como que pode ser razoável alguém dizer que na prainha só podem ter dois ambulantes em ponto fixo isso está no decreto esse cara nunca foi na prainha como que alguém vai na praia de caraí e diz que lá tem só pode três ambulantes em ponto fixo eles nunca foram na praia de caraí e vou dizer mais aqui tem sete praias está proibido então em leitura óbvia se está descrito aqui onde pode a atividade as outras não podem e aquela turma do Gragotá da praia que fica ali cadê Jurujuba vereador Rodrigo Adão e Eva onde foi parar o sossego o que aconteceu com as outras praias e mais uma vez me parece vereador Renato que no governo tem muita gente arrogante eles acham que entendem de tudo e num chute decidiram quantos ambulantes vão trabalhar é óbvio que eles não sabem quanto tempo cada um está lá eles não sabem nem quantos tem e aí o coronel Paulo Henrique com todo o respeito meu amigo gosto muito dele debatemos muito junto às vezes conflitamos às vezes convergimos problema nenhum ótimo o debate não dá pra gente aceitar que não tem legislação com o coronel Paulo Henrique tem tem lei tem decreto só que o decreto está errado o primeiro ponto é refazer esse decreto ouvindo as pessoas se não é mais um chute Renato e aí vem o malfadado edital que foi publicado hoje eu tenho eu tenho uma amiga angélica ambulante na praia de caraí amiga minha de muitos anos Daniel estou desesperada porque eu estou aqui há 10 anos e fui lá primeira coisa que disseram não em caraí nem tem ponto fixo aí eu mandei o meu advogado do mandato lá na secretaria para mostrar o decreto que a pessoa que estava lá nem sabia que podia ponto fixo isso é um absurdo ah não então tá aí autorizou cadastrar mas disse que não garante quem vai ficar ou quem não vai ficar não estou questionando se ela tem que ficar ou não às vezes tem alguém que está lá mais tempo não é isso mas eu quero que seja claro o que está sendo debatido qual é o critério todo mundo aqui quer transparência e o que é mais absurdo Douglas é alguém querer dizer o que pode ou não pode ser vendido conversaram com quem frequenta a praia perguntaram para quem trabalha foram no conselho de turismo para saber o que que faz gerar a economia lá perguntaram qual é o produto que sustenta a família das pessoas é mais um chute e eu não estou dizendo que não tem que ter critério de segurança se vai ter bujão de gás tem que ter é mínimo tem que ser razoável e não pode tolir o trabalho das pessoas gente porque se a gente achar que estão defendendo A em razão de B e eu vou ser claro se querem defender quiosque no lugar de quem vende na praia ambulante no lugar do ponto fixo a gente vai ter uma briga uma briga feia todo mundo tem direito a usar aquela praia tem que ter organização ninguém quer bagunça nem eles nem a gente todo mundo quer direito e quer dever eles sabem que tem obrigações e eles sabem que tem que cumprir agora sem transparência não vai rolar e se for mais um chute infelizmente vai ser via judicial de novo que é o que a gente não quer vai chegar o verão Paulo mais um verão sem um trabalho claro um mapeamento decente das praias pra gente saber o que o turista o usuário o vendedor o ambulante o quiosque o que as pessoas querem pra praia e aí fica o trabalhador perdendo noite de sono porque não sabe se pode trabalhar o guarda que não tem nada a ver com isso não sabe se vai apreende multa não sabe o que faz porque não tem regra assim o edital não é claro é uma bagunça fica todo mundo preocupado e as vezes exatamente então assim é preciso atualizar as pessoas fazer um debate franco pra resolver eu não aguento mais entra ano sai ano tem que fazer o mesmo debate ninguém aguenta mais Niterói tem vários problemas eles não conseguem resolver o problema da praia ah mas tem o plano de gestão integrado o plano de gerenciamento costeiro o plano de orla mesma resenha 20 anos tem que ter então objetivamente procurador sentado secretário de ordem pública os vereadores e sair daqui com um arranjo que pelo menos garanta um ano de paz até que se construa algo definitivo obrigado presidente a palavra Fabiano tá tá você agora Douglas pediu né aqui marcando Fabiano tá Fabiano aqui presidente não sou eu depois você presidente boinha eu vou iniciar minha fala pegando o gancho aqui na última no último trecho da fala do vereador Daniel é um saco ter que ficar debatendo a mesma coisa e o governo não se move pra resolver o assunto em 2021 a gente estava aqui falando sobre o mesmo tema onde eu denunciei o fato da guarda municipal amando porque guarda municipal não tem prazer de fazer isso ir até a praia de Daipu de madrugada estourar cadeado de trabalhador e aqui eu não estou acusando os guardas mas a prefeitura e furtar o equipamento de trabalhadores que até hoje até hoje isso foi em 2021 até hoje quem perdeu o seu material não conseguiu ter de volta não conseguiu cadeira mesa guarda sol teve que comprar de novo até hoje e esse debate foi feito em 2021 em 2022 estamos aqui em agosto chegando em setembro de 2023 e falando a mesma coisa vereador Daniel vossa excelência disse que tem um decreto sabe o que a câmara pode fazer? apresentar um PDL derrubando o decreto sustar o decreto sustar o decreto a câmara pode fazer é o instrumento dessa casa já que o governo não quer resolver vamos chamar a ordem então então a gente vai fazer um requerimento um PDL pedindo que seja suspenso esse decreto absurdo que foi feito por alguém que mora no Rio não mora em Niterói não mora em Niterói falar que só três ambulantes fixos podem trabalhar na praia de Caraí é de fato alguém que não vive na cidade e aqui eu tenho certeza quem fez não mora quem fez esse decreto mora no Rio a secretaria competente o secretário ele mora no Rio não conhece a cidade não conhece a realidade da cidade como faz um decreto sem audiência pública sem chamar a câmara sem chamar os trabalhadores isso é um absurdo e absurdo atrás de absurdo agora eu me nego ficar fazendo papel de trouxa vir aqui pro microfone ficar falando a mesma coisa que falta legislação e Paulo Henrique e blá 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 e não resolve então Daniel peço que a gente redija um PDL pedindo pra que esse decreto ele seja suspenso com assinatura com assinatura de todos os parlamentares de todos os vereadores para que de forma imediata de forma imediata esse decreto seja suspenso aí sim rapidinho o governo vai chamar pra conversar rapidinho vai ter interesse do governo então eu peço até apoio da mesa diretora peço aqui a minha assessoria que a gente redija e apresente ainda hoje pra que amanhã a gente traga o plenário e seja lido porque esse problema esse problema esses problemas só vai ser resolvido quando esse decreto ele for derrubado obrigado por esse referente a esse tema referente a esse tema é reafirmo esse problema só vai ser resolvido quando esse decreto for derrubado essas pessoas precisam ter liberdade precisam ser respeitadas infelizmente não é a guarda municipal é a prefeitura é o alto escalão da prefeitura que não quer dar não é direito ao trabalho não não quer dar dignidade pra essas pessoas as pessoas não querem auxílio não não querem bolsa não elas querem ter o direito de trabalhar então presidente que a gente possa encaminhar no dia de amanhã esse PDL suspendendo de forma imediata esse decreto presidente surgindo aqui pra para um outro assunto sobre 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 o Interói um fato que eu recebi uma denúncia de uma mãe não é de um colégio é público é de um colégio particular então aqui eu chamo a atenção pra todos os pais todas as mães que tem seus filhos matriculados no Salesiano um valor caro um custo alto pra dar a melhor educação pro seu filho e eu chamo a atenção pra vocês pais e mães que tem ali seus filhos matriculados no Salesiano eu recebi um e-mail onde uma mãe caminhou pra escola gostaria de manifestar meu total repúdio ao comportamento da professora Júlia de história na sala do sétimo ano B na data de hoje que na data de hoje que já mesmo além de colocar a música da MC Carol para as crianças de ouvirem ainda fez questão de incentivar as crianças a ouvirem a música da mesma o que que a MC Carol canta? será que é algo será que é um aprendizado para crianças? fica essa dúvida tem uma música aqui que eu é putaria eu não vou dizer o que que é no plenário né já são seis e meia e o baile está fervendo sacanagem solta pegação no corredor putaria liberada perdão pela palavra mas é o que diz a música da MC Carol tem uma outra música aqui FDP eu te amo estou apaixonada eu te amo larga sua mulher larga sua família filha da P eu te amo é a música da MC Carol que a professora Júlia está colocando para as crianças do sétimo ano propaganda enganosa que é isso coração que é isso meu amor comecei agora você já ejaculou só que não usou essa palavra a música que é uma professora do sétimo ano de história está colocando para crianças Jorginho me empresta doze filha da me deixou a pé veio para cá para o baile para comer outra mulher essa é uma poetisa contemporânea deve ser deve ser uma referência para essa professora mas eu acredito que não é uma referência para os pais que matricularam seus filhos num colégio católico então aqui eu manifesto meu repúdio eu oficiei o Salesiano mesmo sabendo que diretamente nós não temos competência vereador Boinha por se tratar de um colégio particular mas ao meu ver não é cabível e aqui não estou fazendo nenhum ataque a cantora quem quiser ouça agora eu ensino meu filho num caminho não acho justo mandar minha criança para uma escola confessional uma escola católica e lá uma professora de história ao invés de ensinar história referendar músicas de uma pessoa que sua letra não é para a criança então fica aqui o meu repúdio e espero que o Salesiano ele tome as devidas providências e eu dou a parte registrado o repúdio uma parte a esse tema vereador eu sempre coloquei meus filhos em colégios confeccionais católicos estudaram em São Vicente no Abel e uma das preocupações nossas sempre foi essa questão da moral e da ética sendo ensinada na escola porque o colégio ele não educa o seu filho ele dá ensinamento ao seu filho quem educa é a família então quando uma professora dessa ou um professor quer deturpar o que eu ensino dentro de casa está indo contra os preceitos do colégio porque se eu escolhi um colégio católico para colocar meus filhos é porque eu acredito que o ensinamento que vai ser dado a eles está condizente com o que é preconizado pelos princípios cristãos daquela instituição o que eu acho vereador Douglas que nesse caso aí a direção do colégio eu conheço vários docentes do colégio salesiano a tradição do colégio também é inegável nós sabemos disso muitos dos nossos conhecidos estudaram lá eu tenho certeza que essa questão Douglas não vai ficar sem uma resposta à altura porque uma coisa passamos por isso com a minha filha uma coisa é o professor ter opinião dele e ele tem todo o direito de opinar no foro privado dele agora dentro de sala de aula ele tem que ensinar ele pode gostar do Flamengo pode detestar o Vasco odiar o Botafogo ter uma simpatia pelo Fluminense mas jamais ele pode dizer para os outros que ele é flamenguista e odeio os outros não pode isso então pegando essa premissa eu tenho certeza nós não temos nós aqui na Câmara nós não temos nem condições de interferirmos nessa questão porque um colégio privado está sobre a EGE da SEDUC que é a Secretaria de Educação Estadual mas eu acredito que nesta altura do campeonato ou seja hoje o colégio os irmãos que estão lá já tomaram as devidas providências porque esse comportamento vereador Douglas não é concebível em nenhuma escola seja ela pública ontem inclusive o prefeito Eduardo Paes em um ato muito corajoso da parte dele teve um CIEP onde houve uma demonstração de um grupo independente de uma dança do Cavalinho Taradão para crianças onde uma mulher no colo de um homem simulava estar trotando em um cavalo e três homens dançando como bailarinas três homens fortes vestidos de bailarina dançando para crianças isso não é concebível nós não podemos aceitar isso como normal isso num foro específico para esse num espaço cultural num teatro num cinema beleza vai lá quem quer agora para criança não e o Eduardo Paes foi muito corajoso assumiu publicamente que aquilo ali era indevido e ele falou está proibido esse tipo de apresentação nas escolas públicas municipais do Rio de Janeiro então acho que o nosso papel é esse estarmos atentos acho que a vossa excelência acerta a trazer essa discussão eu tenho certeza nós temos aqui o Luiz Paulo que trabalha conosco no nosso gabinete filho dele estudando salesianos eu vou até pedir a ele para se informar lá com a direção e amanhã trazer alguma informação mas eu tenho certeza que essa profissional que não teve o cuidado devido para fazer a apresentação dela ela já foi devidamente repreendida e quiçá nem faça mais parte do quadro porque não é isso que se desespera de um professor de história obrigado obrigado vereador Fabiano e aqui reafirmando o que de fato aconteceu cavalo cavalinho taradão para mim na verdade a melhor medida do Eduardo Paes seria exonerar o secretário de educação ou o secretário de cultura não sei de onde sai o dinheiro porque isso foi autorizado secretário de cultura foi autorizado não adianta depois que tem uma repercussão ir para a rede social e falar isso é um absurdo 50 mil reais meus amigos 50 mil reais para fazer aquela sacanagem para as crianças não foi de graça não não é uma cambada de maluco que fala assim vamos ali fazer um negócio vamos atacar nossas crianças não aquilo foi pago teve financiamento de dinheiro público eu quero saber se o dinheiro voltou eu quero saber qual punição foi dada punir o grupo é fácil quantos outros grupos estão atuando fazendo a mesma coisa esse foi um vídeo que vazou imagina o que não chega até nós Dona Ivone então a melhor medida a medida que ele deveria ter tomado é a exoneração do ordenador de despesa daquela pasta aí sim aí sim ia ser um feito a ordem aí sim ele seria um posicionamento correto agora só fazer vídeo eu não vejo como um movimento corajoso mas sim um movimento oportunista para se aproximar do público mais conservador ele já está vendo como as mudanças os nomes que estão sendo colocados e ele está apoiando o Lula então ele quer se aproximar do público conservador e aproveitando que eu citei as eleições do ano que vem referente a prefeitura gostaria de perguntar porque ficou tão silenciosa essa casa sobre o que está acontecendo no Nordeste prefeituras suspendem serviços em greve contra a queda nos repassos do fundo de participação dos municípios eu gostaria que colocasse esse vídeo por favor com autorização da presidência que é de uma matéria de hoje o vídeo está pronto aí já foi entregue para que vocês possam entender a dimensão do problema do que está acontecendo e o silêncio pode soltar por favor os municípios estão passando por muitas dificuldades principalmente com a queda do FPM no mês de julho foi mais de 34% e agora a previsão do dia 30 de agosto ainda é mais assustador a previsão é que a gente receba menos de 50% com relação ao ano passado então os gestores estão preocupados vamos ter que tomar atitudes e ações de redução de custos da máquina e ao mesmo tempo a gente faz esse apelo ao governo federal que libere as emendas de custeio de agilidade principalmente na área de saúde que é muito importante pós pandemia a carga da saúde ela aumentou então todos os municípios dependem 90% dos municípios que dependem dessas emendas de custeio da saúde para ter um bom serviço à sua população para manter as obrigações tanto de folha como de insumos então a gente está estão todos os prefeitos muito preocupados porque os fornecedores já vêm com algum atraso e a gente se preocupa agora com a folha de pagamento então a gente pede essa sensibilidade a essa mobilização para que o governo possa olhar com carinho para os municípios 96 prefeituras 96 prefeituras estão fechadas por conta do atraso desse repasse eu gostaria de perguntar vocês viram isso acontecer nos últimos quatro anos não aconteceu de forma alguma nem um mês sequer vale lembrar que esse aí é o Toninho Caridade prefeito do município de Caridade prefeito que fez o L o amor venceu agora está tendo que ir até Brasília para pedir esmola porque não é esmola que é algo que é direito 51% dos municípios dependem desse fundo vereador Fabiano para sobreviver para pagar o funcionalismo para comprar insumos os municípios não tem o recurso gordo igual Niterói recebendo os royalties nem todo município tem agora essa turma aí que fez o L na última campanha 96 municípios hoje estão com suas portas fechadas estão em greve estão em greve porque não conseguem se sustentar é o preço a gente avisou nós avisamos vereador Boinha hoje foi anunciado mais um ministério Bolsonaro 23 ministérios Lula Lula primeiro mandato 29 depois subiu para 35 Lula 35 agora esse mandato do Lula de 38 ministérios por que que está voltando o dinheiro para repasse porque tem que bancar a máquina e o engraçado é que a gente não vê vereador de esquerda falando o engraçado é que a gente não vê os jornais estampados isso tinha que ser capa de jornal a gente está falando de médico que pode ficar sem pagamento no próximo mês desses municípios estamos falando de professores que podem ficar sem pagamento no próximo mês por conta da falta de repasse da falta da liberação das emendas então infelizmente é a turma do L é a turma do Amor venceu não acreditou naquilo que foi avisado preferiu optar por quem hoje está no poder e agora está tendo que ir para a rede para mendigar para pedir o que é direito dos municípios então fica aqui o meu repúdio que fiquei registrado também e que eu espero que nos próximos dias a gente tenha aqui mais vereadores falando sobre o assunto eu sei que o vereador Daniel vereador Fabiano Gonçalves são vereadores que estão ligados nessas pautas mas a gente sabe que tem alguns que querem apagar isso você me permite uma parte com certeza eu vou fazer uma breve fala até para depois do meu tempo só temos nós três no plenário olha que coisa linda nós ganhamos para ficar aqui até as 19 horas três horas de sessão só temos três heróis da resistência aqui mas eu queria dizer que ontem eu estava assistindo uma reportagem do ministro Haddad dizendo que o déficit orçamentário de 2024 vai ser zero mas olha a mágica ele cria ilusoriamente 110 bilhões de reais para fechar o orçamento ele em nenhum momento reduz despesa e ele infla as receitas aí perguntaram assim ministro você não está sendo muito otimista com esse déficit zero não o Brasil vai crescer ele estima que o Brasil cresça até 2.3% coisa que não aconteceu nos últimos 10 anos mas ele estima e por isso eles fizeram um orçamento e me me causa espanto vereador Douglas a senadora ex-senadora senadora ministra presidenciável Simone Tebit pactuar com isso sabendo ela que é intangível essa peça factoide orçamentária que eles vão apresentar amanhã que é o último dia e aí quando vossa excelência fala sobre isso está aí hoje o mês de julho de 2023 foi o pior mês de julho da história um rombo orçamentário de 35 bilhões ora bem se estamos com um rombo orçamentário de 35 bilhões nós já começamos o segundo semestre negativo imagine para frente então eu quero crer que eu não vou entrar no mérito aqui de nordeste sul não vou entrar nesse mérito não eu vou dizer o seguinte quem está na ponta quem está lá no comércio quem está na indústria é unânime hoje é unânime que eu vou falar hoje eu estive com um grande um grande profissional do mercado financeiro um cara que tem 32 anos de vida financeira que sempre administrou clientela carteiras grandes ele me disse que ele nunca teve na carteira dele um problema de crédito está neste momento administrando oito recuperações judiciais e o cara teve burn out porque não aguentou a pressão oito RJ recuperações judiciais a maior empresa de companhia aérea dos últimos tempos um, dois, três milhas entrou com a recuperação judicial então o Brasil não está bem engana-se o governo ele pode até produzir notas na casa da moeda e emitir títulos da dívida pública mas ele não é capaz de fazer a economia crescer por vontade própria então vereador Douglas nos causa espanto esses municípios que dependem do FPM eu tenho certeza que a situação deles se pegar o orçamento deles nenhum se preocupa em reduzir despesa eles se preocupam em ter receita mas reduzir despesa é algo que não se fala e como é que você ajusta uma conta da sua casa se a receita diminui eu tenho que diminuir a despesa mas aí diminuir a despesa não passa no calendário ou na cartilha desses gestores que preferem ficar com pires na mão esperando ambiental parlamentar verba extra dos fundos da educação da saúde para tentar fechar o orçamento e ano que vem vereador é o último ano de gestão então não pode ter restos a pagar eu quero ver como é que essa turma vai fazer porque eles vão deixar restos a pagar eles vão acabar o orçamento lá para o dia 20 de novembro vão fechar o orçamento vão jogar tudo depois para restos a pagar e dívidas de exercícios anteriores e no ano que vem eles querem quitar isso tudo só que eles não vão conseguir quitar e vão ficar inelegíveis depois eu volto para a minha parte obrigado vereador eu gostaria até de ressaltar a Erika Veiga que está aqui assistindo a sessão ela até me mandou a informação que na data de hoje o prefeito Eduardo Paes afastou as quatro diretoras mas volta a dizer quem pagou não foi a direção o ordenador de despesa é o secretário de cultura passou no trâmite da secretaria de cultura não deu atenção a faixa etária das crianças afastaram as diretoras ok a direção deveria o corpo pedagógico dessa escola tinha o dever de defender não somente um dever moral mas um dever que está na lei no ECA deveria intervir diretamente estando pago ou não e não fez então acertadamente afastou as quatro diretoras abriu uma sindicância mas aqui também defendo a exoneração imediata o afastamento imediato do secretário de cultura que foi quem ordenou despesa e pagou para que essa apresentação absurda fosse feita para as nossas crianças ali no município do Rio de Janeiro obrigado para finalizar aí o vereador Fabiano Gonçalves bem o Yuri vai gravar ainda que tivéssemos só eu e vossa excelência falaria com o mesmo entusiasmo em respeito a sua presidência isso porque o pai disse onde tiver um ou dois estará presente é isso aí dois ou mais reunidos ele estará presente então ele está aqui somos três vereadores isso o todo poderoso está aqui bem eu queria destacar primeiramente o trabalho que nós temos feito do gabinete na rua muitas solicitações tanto na questão da Enel tanto na questão da Águas de Niterói e na questão dos moradores de situação de rua e aí quero destacar fazendo um recorte que é a questão dos dependentes químicos que estão perambulando pelas ruas eu vou falar sobre essas três questões sobre a Enel eu tenho tido uma resposta muito receptiva por parte da empresa o vereador Leonardo Giordano está conduzindo a CPI temos visto por parte da empresa o interesse em dar resposta às nossas indagações e um caso emblemático um poste ali no Cafubá na rua Vereador acho que Leonel alguma coisa estava há mais de dois anos o poste encostado no outro eu recebi a informação que agora no dia 12 de setembro o poste vai ser removido então é isso que a gente espera vereador Adriano Boinha que a gente faça as solicitações e as concessionárias atendam atendam então a Enel nesse caso ela atendeu uma árvore ali em Maria Paula mais de cinco anos pedindo protocolos para fazer a poda em uma curva importante ela batendo no fim de alta tensão também será feito no dia 10 de setembro é isso que nós queremos então é esse papel que a gente quer das concessionárias partindo para a água de Niterói ontem eu estive na rua Marquês de Caxias com Visconde Taboraí Bar do Cláudio eu postei isso na minha rede social aí Fabiano Gonçalves RJ arroba Fabiano Gonçalves RJ me acompanha aí eu postei ontem isso essa questão dessa obra que foi feita lá nesse bar aliás na rua na esquina Visconde Taboraí com Marquês de Caxias eu fiquei apavorado vereador eu fiquei apavorado como que pode vereador a empresa uma concessionária de serviço público e consertar algo e destruir outro eu filmei eles colocaram um caminhão extremamente pesado na calçada de um cidadão que eu soube que um cidadão é um desembargador aposentado que mora nessa casa e o filho dele é juiz eu soube disso quem me falou foi a pessoa do bar e aí o caminhão da Águas de Niterói foi lá e acabou com a calçada do cidadão e acabou com a calçada do bar acabou eu mostrei isso o conserto que foi feito foi feito de uma forma é vergonhosa vergonhosa está afundando no centro de Niterói aí hoje de manhã eu acordo com um cidadão lá do Engenho do Mato que me chamou para ir ver um professor de direito foi meu professor na faculdade ele falou Fabiano você esteve aqui eles vieram fazer o reparo agora eles deixaram pior do que quando você veio volta aqui de novo em frente ao posto da prefeitura ali na estrada do Engenho do Mato Irene Lopes Sodré a rua está destruída a entrada da rua o cidadão clamando para nós irmos lá agora há pouco recebi aqui um vídeo rua Visconde de Uruguai calçada ali calçada ali das doces a calçada das ruas dos doces esgoto vazando botaram papelão em cima para as pessoas não pisarem nos detritos tem alguma coisa errada vereador será que a cidade de Niterói está explodindo de esgoto será que existe uma bomba programada para explodir de esgoto porque onde a gente vai hoje eu estava lá rua Moreira César 282 os outros gostam que falem Paulo Gustavo mas para mim morador de Niterói há 49 anos vai ser sempre rua Moreira César número 282 estavam lá hoje águas de Niterói na pessoa do senhor Jorge eu quero aqui parabenizar a equipe que estava lá procurando o problema porque o problema existe eles estavam detectando nas galerias que não tinham obstrução mas estavam em busca do problema porque que estava vazando esgoto para a garagem do prédio eu estava lá com o senhor Raimundo zelador do prédio senhor Raimundo vou continuar indo até a gente resolver esse problema então senhores vejam não é uma coisa pontual é aqui é ali é acolá não é geral mas sabe por que disso? porque não tem fiscalização departamento de pequenos reparos responsável por fiscalizar o contrato com a água de Niterói como disse o vereador Daniel Marques eu tenho uma multa lavrada por isso nosso projeto hoje aprovado na casa o PL 145 e eu espero que o prefeito Axel não vete ele faz tanta relevância se faz relevante para que a gente tenha uma melhor qualidade do serviço prestado e por fim eu quero destacar aqui antes de fazer essa última fala dizer que no próximo sábado a partir das nove horas da manhã nós teremos nós teremos no Caio Martins eu estou como o vereador indicado para fazer parte do grupo de trabalho do Caio Martins estará sendo realizado lá um serviço do Estado Rio Estado mais serviços vai ter segunda via de carteira de identidade certidão de nascimento casamento óbito balcão de empregos tudo no Caio Martins a partir de nove horas da manhã quem puder chegar cedo para pegar a senha estaremos lá acho que o Caio Martins precisa disso para apagar essa recente história de abandono desleixo que ele foi acometido nos últimos anos então estaremos lá para que isso aconteça parabenizar o governador Cláudio Castro secretário de de esporte o Rafael Pisciani ao presidente da Sudeste o Renato de Paula parabenizar também todos os envolvidos nessa grande ação social que vai estar sendo realizada ali no Caio Martins e por último presidente presidente exercício eu tenho certeza que vossa excelência não aceitaria o que está acontecendo aqui na praça eu falei isso há um mês atrás a quantidade de pessoas ali na praça usuárias de drogas falei gravei vídeo chamei atenção desconsideraram eu convido a vossa excelência presidente vossa excelência tem tudo vossa excelência a gente sabe que é casca grossa se for ali agora sem uma companhia adequada vossa excelência vai passar um aperto já construíram até barraca tem barraca ali daqui a pouco vão levantar tijolo barraca e não é uma não já são várias barracas aí falam assim ah é morador de rua não são moradores de rua são usuários de drogas que estão ali à mercê da própria sorte e eu quero dizer aqui que internação compulsória não é prender pessoas é salvar vidas aquelas pessoas do jeito que elas estão ali ô Douglas elas estão alheias à própria sorte elas estão com as vidas carimbadas para morrerem brevemente porque elas não sabem distinguir mais o que é bom e ruim para elas elas ficam 24 horas drogadas e as pessoas estão achando isso normal o que me espanta é que nós estamos na câmara de vereadores nós estamos ao lado da delegacia 76 nós estamos em frente ao fórum nós estamos em frente à biblioteca parque e ninguém toma providência se não toma providência aqui vai tomar em outra parte da cidade agora o que me espanta também é que isso não é reprimido ah, não podemos agir agora uma pessoa que está trabalhando ali em frente ao hospital HCL com trailer ali trabalhando 24 horas servindo microempreendedor com o Alvará está ali trabalhando quer remover o cara agora resolver o problema de remoção daqueles entulhos que estão ali na praça entulhos não estou falando de pessoas não estou falando das coisas que estão ali não pode porque vai ter uma liminar do Supremo que não pode mexer passa ali agora então quer dizer que o cidadão que emprega que paga imposto que tem uma função social de dar comida de vender comida para os médicos que trabalham de madrugada para os acompanhantes dos doentes para os enfermeiros para os maqueiros para os motoristas de Uber esse não pode trabalhar agora o que está ali na praça é permitido nós vamos virar uma Venezuela nós iremos virar uma Venezuela por que que eu estou chamando a atenção disso porque tudo que não é contido se o mal não é contido ele prolifera muito mais rápido do que o bem é isso vereador e não sei se o senhor ouve a excelência já liu o livro Exílio na Ilha Grande não li de André Torres não não li eu não vou falar o nome para não a gente não pode vangrandear né o mau elemento isso mas lá um desses elementos falava iremos causar o mal que a família de vocês irão se sentir daqui 20 ou 30 anos e e se perpetuou o que ele falou aconteceu eu fico muito triste sabe vereador Boinha muito triste eu assisti recentemente uma entrevista do João Dória no canal livre da Rede Bandeirantes e o João Dória falou eu usei a ciência eu não fiz de achismo não eu usei a ciência para provar que nós temos que enfrentar nós temos que tratar essas pessoas ainda que seja involuntariamente a vontade alheia delas mas nós temos que tratar mas ele esbarrou aonde? em poderes que entende não a liberdade do ser humano ela é plena não pode ser violada só que ele não está fazendo mal a ele só não o que nós vimos essa semana aqui na cidade na avenida Amaral Peixoto foi um cracudo com um pedaço de pau ferindo um cidadão ah ele tinha passagem na polícia não importa cidadão agora eu duvido se algum desses defensores tenha coragem de passar ali agora sozinho sem escolta policial ir ali passar e conversar com ele duvido vereador eu duvido sabe por que? porque todo mundo é ser humano e na hora do perigo esquece cargo esquece mandato esquece função e a perna balança o coração acelera né partes mais íntimas se tremem toda porque é ser humano ninguém é super-heró e a gente tem que ouvir que isso é normal então vereador deixa aqui o meu repúdio a inércia que nós estamos vendo à frente da cada legislativa sem nenhum poder de reação por parte do poder público constituído eu faço aqui uma fala de profundo descontentamento se essa é a palavra correta com o que eu estou vendo ali porque se aquilo ali está acontecendo aos nossos olhos o que não está acontecendo longe das nossas vistas infelizmente que os olhos não veem o coração não sente mas que a coisa está ruim está obrigado presidente presidente eu gostaria de pedir só um minuto pela ordem é saiu uma matéria hoje no Globo e eu com todo o coração aqui eu realmente espero que seja fofoca não espero que isso seja realidade partidos partidos de Lula e Bolsonaro costuram acordos no Rio para a disputa deles em eleições municipais em 2024 PT e PL têm interesses convergentes em Niterói e Maricá eu quero dizer aqui enquanto vice-presidente do PL em Niterói que não existe nenhuma convergência com o PT na cidade não existe aqui está dizendo que essa aproximação ela está sendo costurada pelo governador Cláudio Castro alinhado com o Rodrigo Neves eu quero afirmar aqui que Cláudio Castro governador do estado com todo o respeito não tem gerência no partido em Niterói Cláudio Castro não responde pelo PL em Niterói eu enquanto vice-presidente Jordi é o presidente quem responde pelo partido hoje é o deputado Carlos Jordi e eu enquanto vice-presidente quem responde acima de nós dois é o é o presidente estadual líder da bancada deputado federal Tineu Cortes quem responde acima é o Valdemar como presidente de honra do partido Jair Messias Bolsonaro então em Niterói não tem aliança não tem convergência PT com PL não tem não tem convergência PL com PDT passou-se a época em que o PL era a base dessa casa não é eu hoje sou líder da bancada aqui o PL é oposição o PL em 2024 terá sim candidato a prefeito nessa cidade e reafirmo ou essa matéria ela é mentirosa ou ela foi plantada de uma forma mal intencionada não há convergência com nenhum partido de esquerda juntamente com o PL aqui no município de Niterói então gostaria de deixar isso registrado obrigado boa noite a todos aí que papai do céu acompanhe vocês no retorno para casa e amanhã nós estamos aqui de novo aqui para discutir debater esse clima gostoso aí em prol da cidade de Niterói valeu 21 21 presidente podia botar o requerimento para votar é isso aí vamos que vamos tchau tchau